Olá, ser de luz e amor! Está a começar mais um episódio do podcast Vem Prosperar. Este podcast que nós fazemos com a intenção de te inspirar a partir de dicas, dinâmicas, experiências, ciência, conteúdo aprendizado sobre comportamento humano. É um podcast moçambicano 100% inspirado em comportamento humano. E hoje, hoje eu trago figuras super especiais. Mas antes mesmo de eu avançar, eu quero já agradecer a Dara Eventos e Bem-Estar por nos apoiar com este estúdio, com este cenário. Quero agradecer a Serissa Amor e Doces pelos quitudes que sempre nos oferecem. A Just Flavors, Just Flavors oferece-nos sempre estas bolachinhas lindas aqui, vem prosperar. A Delícias da Kroll, a Mozets pela assistência técnica aqui, vídeo, áudio e a Navarro's Closet, que cuida do meu style. Tem estilo também, né? Muito bem. É assim, eu acredito muito que nós seres humanos, esta espécie humana, para sobrevivermos neste mundo como espécie, nós tivemos que fazer um trabalho profundo. Nós sobrevivemos como uma espécie que aparentemente é encarada como dominante, né? Quando eu digo aparentemente é que nós não somos à medida de todas as coisas, não é? Por sermos a espécie humana, senão, ou a espécie dominante. Mas nós precisamos ativar uma capacidade profunda de trabalho em equipa, de relacionamento, de organização como sociedade, tivemos que fazer muitas coisas para nos destacar com a qualidade que nós temos como seres humanos para prevalecermos neste mundo. É por isso também que nós seres humanos temos cerca de 86 bilhões de neurônios em média. Isso significa o quê? Que o trabalho em equipa, a organização, o relacionamento, a interação, começa de nós para nós. Nós temos os nossos órgãos aqui, o nosso corpo humano é um sistema que tem que funcionar para nós existirmos. E nós temos que contribuir para isso. Mas por que a minha conversa vai por aí? É que hoje eu trago figuras incríveis que vão conversar comigo, vão conversar contigo sobre o comportamento humano, mas em várias vertentes. Hoje nós vamos ter uma diversidade. Elas são uma equipa. Eu já disse elas, então tu já sabes que são mulheres. Elas são uma equipa. Então comigo aqui a gente vai fazer uma time. Uma time de seres humanos que querem continuar a trabalhar para a felicidade, continuar a trabalhar para o aprendizado, para o crescimento, para a evolução, para a transformação. É isso que elas são. Elas também são o próprio experimento da sua vida. Aliás, todos nós somos. Mas eu acredito que estas duas convidadas, elas conseguiram enxergar nelas ferramentas para transformar o nosso mundo em algo muito melhor. Eu já vou começar por fazer a minha apresentação. A minha primeira convidada, ela é jovem, é médica, é neurologista, é pós-graduada em psicologia positiva e uma colega, que bom, né? Ela é consultora motivacional e mudança comportamental, é palestrante em alta performance, ela é escritora. Ela tem um e-book, que é A Minha Transformação Começa Agora, e tem um livro físico, também uma obra, que é Ou Eu Me Mudo, Ou Eu Me Perco. E eu quero que vocês recebam com toda a força do vosso amor, a minha convidada, Yanina. Olá, olá. Boa, boa. Ai, que bom, Yanina, gratidão profunda por Castares. É um prazer muito grande te conhecer e ter a oportunidade de trazer o teu conteúdo aqui para o Venho Prosperado. É uma honra poder estar aqui, eu já a sigo há muito tempo, é uma grande inspiração e para mim estar aqui é uma oportunidade única, obrigada. Uau! Mais palmas para ela. Um beijinho. Muito bem. A outra convidada que eu trago, ela é enfermeira de saúde materno-infantil, parteira, psicóloga, especialista em neuromarketing. Ela é empresária, ela tem duas empresas, a Magiclean e a Moseds. Ela expandiu uma marca asiática em Moçambique, que é a Longreach, e depois disso ela foi para outros países posicionar a mesma marca. É casada, tem dois filhos. E tem também um outro bebezinho recém-nascido, que é o Transcendê, o seu livro mais recente. E eu falo da Esperança, Matilde. Uma forte palavra de palmas para a gente. Uau! Muito bem. Ai, que bom. Esperança. Gratidão profunda para o Castagem. É um prazer muito grande ter aqui. Muito obrigada. Prazer é todo meu. Estou muito feliz por estar aqui. E vamos nisso. Vamos para cima. Vamos prosperar. Vamos prosperar. Vamos prosperar. Uau! Então, eu já conheço um pouquinho de vocês. Mas eu queria também que quem está aí em casa conhecesse um pouco mais, né? Quem está do outro lado da tela, em casa, no trabalho, no carro, hoje é a nossa TV autofone, né? A gente faz tudo com uma tela, que pode ser o telemóvel, o tablet, o laptop, até a nossa smart TV. Então, quem está aí em casa, não vos conheço, e eu quero começar por perguntar a vocês duas, três coisas muito boas na vossa vida. Vamos lá, a vossa vida deve ter algumas décadas, pelo menos. Podem não parecer, mas acho que mais de duas décadas já tem. Então, eu quero saber três coisas muito boas, ok? A vossa história de vida, três coisas que marcaram acontecimentos. Primeiro, são os meus pais. Este é o melhor acontecimento. Não podia ter o melhor presente que eles. Porque eles me mostraram a vida como é. A vida como hoje nós lutamos para fazer psicologia, para fazer coaching. E eu já aprendi desde o berço com eles. Então, eles sempre foram uma grande inspiração para mim. Enquanto uns sentiam-se desmistificados, eles mostravam que a vida é assim, segue em frente. Tu estás a crescer, tu estás a aprender. Eu lembro-me que a primeira vez que eu tive o primeiro namorado e deixou-me, por algum problema, já não me lembro qual, o meu pai disse, olha, tu terás muitos namorados pela frente. Qual é o teu objetivo de vida? Ah, queres atingir isso, né? Deixa, chora, cala-te, agora segue em frente. Porque o teu objetivo, o que tu vais alcançar é muito grande. E lá onde tu queres avançar, onde tu queres chegar, não querem pessoas fracas. Então, se tu queres chegar mesmo, então, por favor, acabou isso tudo, vamos seguir em frente e agora corre. E assim, eu também tive muita inspiração da minha mãe, que eu lembro-me que quando eu estava na décima classe, a minha mãe tinha o antigo sistema e ela começou a estudar a oitava classe, íamos à escola juntas. Então, isso para mim sempre foi uma grande inspiração que nós hoje olhamos como um problema. E eu olho a ela como uma grande inspiração. Não existe momento certo ou não existe idade para a gente correr para poder fazer o que nós gostamos. Então, os dois são uma grande inspiração na minha vida. A segunda, a segunda grande inspiração foi ter feito um curso que eu não queria e eu comecei a amar. Olha, que ninguém sabe. Atenção pacientes da doutora Ianina. Corta. Olha, eu sempre fui a melhor aluna física e a matemática. Tirava melhores notas, participava em olimpíadas, tirava sempre as melhores notas. Entretanto, o meu pai disse-me, olha, tu vais ser médica. E eu queria ser astronauta. Disse, ok. Como de médica, astronauta, eu fiquei meio confusa. Então, ele sentou e disse-me, disse, olha, tu não podes olhar para o teu sonho como algo momentâneo. Tu tens que olhar para a frente. O que é que tu pensas em ser e que tu vais tornar-te permanente dentro daquilo que for a tua escolha. Então, ele sempre olhou para mim como médica. Eu sempre digo que as pessoas já nos olham com alguma luz que nós só enxergamos depois. Então, ele já me via como médica e eu não conseguia me enxergar como médica. Entretanto, assumi o desafio. Eu sempre digo às pessoas, se nós pegamos os desafios da nossa vida com duas mãos, tudo vai dar certo. Para quem não queria fazer a medicina, eu passei em todas as faculdades. Para UM, para Unilúrio, para UP. E eu fiquei confusa. Não quero ser médica, porque por mim eu chumbaria todas para ir fazer física. Mas passei em todas. E aí fiquei já confusa. Onde eu vou? E eu assumi o desafio e disse, olha, já que eu serei médica, eu tenho que aprender e gostar da medicina. E acreditem, quando eu comecei a pegar os doentes, eu tornei-me mais humana, entre aspas, que os meus colegas. Por quê? Porque eu chegava à casa chorar. Não, é que meu doente... Minha mãe dizia, olha, se tu carregar sempre essas situações para casa, tu não vais conseguir comer. Não, é que eu não consegui. Depois fui buscar sangue. Minha mãe disse, olha, veja agora. Tu não querias ser médica. E hoje tu carregas o sentimento da medicina contigo. Então, para mim, a medicina não é só um curso. Por que é que eu fiz psicologia positiva? Foi inspirado nos pacientes. Eu ainda me recordo que foi um paciente meu. Eu sempre na consulta, eu tinha este lado de falar um pouco da psicologia e também da parte médica. E ele disse, olha, doutora, peço por favor, eu tenho idade de ser teu pai, mas ensina às outras pessoas. Pois, publica isso que estás a ensinar porque tu transformaste a minha vida. Ele chegou com depressão, a cidade tinha sido roubada de um iPhone que ele lutou tanto para poder comprar. E ele sempre vinha à consulta. E nas conversas na consulta, era uma consulta de neurologia. Ele saiu dali novo e ele disse, olha, eu nunca me vou esquecer de ti. Eu peço que ajude as outras pessoas. Vê um mecanismo para poderes publicar esta informação, para poder fazer chegar. E eu comecei a levar a sério, eu disse, olha, acho que tenho algum lado de psicologia. Comecei a estudar mais acerca, acerca da psicologia. E nesse exato momento, eu comecei a encarar vários desafios. O primeiro foi falar assim para a câmera. Como é que eu gravo o primeiro vídeo? Eu que não me via fazer isto. Mas assumi o desafio e este foi um dos melhores desafios que eu assumi na minha vida. Uau, uau. Três momentos marcantes, profundamente. A família, a origem, a fonte, mãe, pai. A profissão, esta reviravolta. E a continuidade da reviravolta, que é já exteriorizar. Trazer e comunicar para o outro. Muito bom, gostei muito de ouvir. A Janina é de Maputo? Sou de Nampula. É de Nampula, ok, ok, ótimo, perfeito. Muito bom, é muito bom quando nós temos pessoas que acreditam em nós. É, claro. A família é muito importante, é o nosso primeiro sistema. É muito importante. Olha, que eu sempre digo, por exemplo, os meus pacientes de 16 a 19 anos, às vezes, zangam-se comigo, mas eu tenho que sempre dizer a mesma coisa. Vocês estão a organizar a vossa personalidade. Então, tente ao máximo ter uma referência. A boa referência são os vossos pais. Se vocês perdem, porque o nosso cérebro cria maturidade, maturidade aos 20, 21 anos, mas de personalidade até os 18. Então, se neste período não conseguir organizar a sua maturidade ou melhorar a sua conduta para ter uma determinada personalidade, vão ficar perdidos. Por isso que é extremadamente importante este envolvimento família e indivíduo. Boa. Porque se nós não tivermos, vamos ter aquelas todas as personalidades patológicas. Então, nós já vamos lá. Vamos lá, doutora. Fato é que, acredito que quem está aí a assistir já começou a tirar algumas notas. Só de ouvirmos três coisas boas da vida da nossa Janina aqui, já algum aprendizado retiramos. Agora eu vou para ti, Esperança. Três coisas boas da tua vida. Coisas boas, três coisas boas. Quando a doutora estava a falar, eu estava a pensar, três coisas boas. É que são várias coisas boas. Então, tem que selecionar as mais boas. Então, primeiro, os meus pais pelo ensinamento. Eu sempre estive dividida. Dividida por quê? Porque a minha mãe sempre me ensinou sobre venda. Vender. Filha, você tem que vender. Você tem que ir para o mercado comigo. Você tem que vender isso, tem que vender aquilo. E o meu pai será sempre escola. Esperança, você tem que ser enfermeira. Você tem que ser enfermeira como o teu primo, Manuel, que é enfermeiro. Ou, se calhar, nos casei com o Manuel. O meu marido do Manuel, ele está tudo ouvindo o Manuel. Então, eu fui crescendo nessa divisão. A minha mãe queria algo diferente daquilo que meu pai queria. Porque a minha mãe sempre dizia, ela quando vai para o mercado, ela consegue vender. Ela consegue. A minha mãe, primeiro, vendeu gelinhos, muitas coisas. Mas, depois, ela firmou-se na agricultura. Então, eu conseguia, por dia, fechar por aí 50, 100 frangos nas vendas. Então, ela sempre me puxava naquele lado de vendas. E o meu pai sempre me puxava do lado da escola. Mas, eles nunca perguntaram a mim, qual é o seu sonho? Esperança, qual é o seu sonho? Eu digo, na infância, o meu maior sonho era ser ministra das finanças. Porque eu olhava para a doutora Luísa Diogo e eu me inspirava muito nela. Mas, em contrapartida, eu tinha uma madrinha de infância que eu sempre contava a ela. Eu quero ser como Luísa Diogo. Mas, a minha mãe quer por vender. O meu pai quer por ser enfermeira. Então, eles não olhavam para esse lado do sonho. E, fui crescendo assim, fui crescendo assim. E, a segunda coisa, doutora, que eu sempre digo, foi um ensinamento para mim. Foi quando fiquei grata da minha filha. Quando fiquei grata da minha filha, eu já tinha terminado o décimo segundo. Eu tinha que escolher. Ou para a faculdade, ou faço um curso técnico. Foi quando meu pai e meu irmão disseram, não faz enfermagem. É mais rápido. Daqui a dois, três anos, já terminais. Eu disse, meu Deus, é aquele curso, é aquele meu sonho. De ser ministra das finanças, de fazer, não sei, esse curso. Ok, está bem. Então, fiquei grata da minha filha. E inscrevi-me no curso de enfermagem. Foi muito marcante para mim, porque eu tinha que entrar em algo que eu não queria. E aprender a gostar da coisa. E, naquele tempo, eu recordo-me que cheguei naquela turma de 30 meninas. Eu era a única, com barriga grande. E o curso nós fazíamos das 14 às 20. Então, eu, quando entrasse naquela turma, naquela sala, todo mundo olhava para mim. Uma grávida de fazer curso. A entrar nessa hora, até 2010, naquele tempo. Geralmente, uma menina grávida não podia entrar no curso diurno. Tinha esse curso noturno. Mas, como era um curso técnico, eu tinha que entrar mesmo de dia com as meninas que não estavam grávidas. Então, para mim, foi algo muito marcante, porque a turma, no meu rumo, a turma me apoiou. Tive o apoio de 30 meninas. Recordo-me que as contrações do parto começaram na sala de aulas. Então, a professora, naquele momento, teve que mandar todos saírem da sala. As colegas pediram ficar. Eu quase que dava parto mesmo na sala. Dava a professora, as colegas me acompanharam até a maternidade. Tive o parto cesareano. E a minha filha, quando nasceu, minhas colegas chamavam ela, passa curso. Bebendo curso. Nós vamos controlar a idade dela para ver até, sei lá, completar dois, três anos. Já terminamos o curso. Então, ela era a passa curso da turma. Então, eu tinha que fazer o curso. Eu tinha que amamentar bebê. Tinha que sair a correr. E, olha, eu tive parto cesareano. Três dias depois, a minha diretora de turma ligou. Se você faltar sete dias, você chumbou. Terminou o curso de enfermagem. Eu tinha que pensar. Ou faço o curso de enfermagem, ou a minha vida para aqui. Porque eu precisava fazer o curso para poder sustentar a menina. Aí, com cinco dias, eu fui para a escola com ferida fresca, antes de tirar os pontos. E estava me ajudando no segundo andar. Eu, quando cheguei no portão da escola, as minhas colegas vieram ali, levaram a minha pasta. E elas me abraçaram. Então, aquele todo carinho, alguns trabalhos eu não conseguia fazer, porque eu sentia muita dor. As minhas colegas ajudaram. Então, esse foi um momento muito marcado. O terceiro momento do casamento e dos sonhos. Meu casamento foi dos sonhos. Do jeito que eu sonhei. Do jeito que eu desenhei. O marido que eu escolhi. Os convidados. A festa. Os tantos vestidos. Foram esses três momentos marcados na minha vida. Uau! É tão bonito ouvir vocês falarem. Eu espero que a gente já esteja a tirar notas. É muito bom ouvir. A família é, de facto, o primeiro lugar onde nós recebemos a sugestão do que nós queremos. O que é bom. O que é um bom caráter. O que é construir uma personalidade que vai nos levar para a frente. Sugestão de profissões. É tudo na família. Muitos de nós, a nossa primeira profissão, a nossa primeira escolha foi influenciada por mãe e pai. A minha primeira escolha foi medicina. Uau! Eu entrei na faculdade de medicina. Influenciada pelo meu pai. Que desde pequenininha, chamávamos de doutora. Só que para nós, o que é doutora? Quem é doutora? É a médica. Não é? Eu lembro-me que durante muito tempo eu dizia, eu vou ser médica. No final das contas, eu compreendo que é bom nós recebermos essas sugestões. De ser alguma coisa. Até de sentir que eu estou muito próxima do que eu quero ou não estou tão próxima do que eu quero. No meu caso específico, eu tive que interromper a faculdade de medicina porque eu fiquei grávida e não tinha como estudar à noite. Não é? E tinha que trabalhar para sustentar a minha família, a nova família que eu estava a criar. Mas imagina, eu fiquei grávida e interrompi. A esperança ficou grávida e se superou. Construiu resiliência a partir daquilo que ela estava a viver. Vejam como situações parecidas, elas podem ter caminhos diferentes. E todos os caminhos estão certos. Todos os caminhos estão certos. E é uma história muito bonita. Muitas vezes também as sugestões que nós recebemos, nós, seres humanos, e principalmente nós mulheres, para a nossa sociedade, para as nossas características culturais, de sucesso de uma mulher, tem a ver com as mulheres que são referência de sucesso. Naquele tempo, nós não tínhamos nem redes sociais para ir. Hoje em dia, a minha referência de sucesso é Oprah Winfrey, é uma Viola Davis, é um conjunto, não é? A Paulina Xiziano continua a ser uma grande referência de sucesso para mim e de visualizar, imaginar, criar e recriar. Mas hoje há muito mais possibilidades de a gente compreender o que a gente mesmo quer ser. Eu quero ser ministra das finanças, eu quero ser esta mulher que deixa de fazer um trabalho, mais em casa, mais ali no mercado, e também aparece. Porque as sugestões são essas, não é? Eu quero ser astronauta, eu quero sair fora da caixa, eu quero fazer de frente daquilo que eu vejo, eu quero me desafiar. A física é um desafio muito grande, foi um desafio a minha vida toda, eu acho que até hoje é. Cada vez que eu levanto a perna a um peso e não sei o quê, há muita coisa de física que eu não consigo desafiar. E esta coisa do poder da visualização, não é? Ok, eu quero fazer. A nossa mente é sugestionada. A gente visualiza uma coisa, a mente começa a fazer o quê? É construir caminhos para nós chegarmos àquilo que visualizamos. Eu quero ser astronauta, meu pai sugere que eu seja médica. No minuto em que eu sugere, eu aceito, eu começo a visualizar a minha vida como médica. Que médica eu quero ser? Talvez uma médica mais humana. Eu quero continuar a fazer a diferença, sair da caixa. Então, eu quero ser uma médica que comunica com os seus pacientes, não é? A comunicação, ela é sempre bidirecional. O ser humano tem uma necessidade tão grande de ser ouvido. Então, quando a gente vai ao médico, que é um lugar em que a gente pressupõe que é para ser ouvido, e encontra alguém que nos ouve, parabéns. É muito bom ouvir isso. É bom ouvir que é paixão. Não é porque o doente reclamou. Não é porque o tempo. Não é? É paixão. Eu quero ouvir as pessoas. Eu quero dar um atendimento mais humanizado. A gente acaba despertando a nossa missão de vida, nosso talento, nosso dom, nossa paixão, nesses pequenos detalhes, não é? E ver hoje, é servir a volta toda da esperança de começar como enfermeira numa profissão que podia ser a coisa mais rápida e depois terminar como psicóloga. E uma pessoa com uma capacidade de visualizar extrema, que é assim, acho que a mulherada que está aqui a escutar o podcast e assistir vai perguntar como é que eu visualizo o homem dos meus sonhos. Ela casou com o homem dos sonhos, é que é a mulherada que está com o homem dos pesadelos. A nossa e a Nina aqui falam muito da personalidade manipuladora, do homem violento, da relação tóxica, não é? E muitas vezes nós visualizamos em função do que não queremos. Não quer um homem assim, acabamos dando isso, não é? Ou também a gente foi sugerido porque viveu numa família assim, mas é uma conquista muito grande. O casamento dos sonhos com o homem dos sonhos. Qual é a fórmula já agora? Uma fórmula assim, eu acho que as coisas já acontecem, não é? Você visualiza, você começa a colocar na sua mente qual é o perfil do homem que você quer e de repente você conhece aquele homem e consegue notar que realmente é esse que eu quero. Então eu escolhi a ti e o meu marido, eu escolhi. Uau! Eu disse, nós dois vamos casar. Ela! A Esperança é mesmo a grande vendedora. Ela vendeu a ideia aí. Sou eu a melhor. Sou eu a melhor. E ele comprou. Tinha que poder ver. Uau! Tem que ter um pouquinho de manipulação, né? Para saber. Claro. Tem que saber manipular, né? E nós já vamos entrar aí um pouquinho nos perfis, não é? Nas características, no bondo, de alguns traços de personalidade, não é? E talvez nos riscos que alguns traços de personalidade também trazem. Mas olha, aí a dica. Quando encontras um homem que gostas, já sabes. Não tem muita conta. O que eu faço com isto? Ai, meu Deus. Vamos aprofundar um pouco mais. A Esperança estava a dar-nos dicas ótimas aqui. Mas eu acho que tem que vir um pouquinho dos nossos quitutes para nos ajudar. E não só a ter energia. Os quitutes da Serissa Amor e Doces. Hum! Ela está com o cheiro. Está agradável. A Serissa é muito boa. Sigam a Serissa Amor e Doces. Ela faz-nos sempre os quitutes bons aqui para o nosso podcast. Vem por esperar. E é muito agradável. E nós, como a gente conversa muito, a gente vai conversar a comer. Vocês estão servidas. Vem, só ajuda a posicionar o prato da Esperança por causa da imagem. A chave, nós temos que estar a frente do prato. Tudo aqui. Ao vivo. Quem faz ao vivo faz bem sempre, não é? Estamos aqui num espaço de eventos. Então, a gente tem que saber também posicionar. Decorar bem. Minhas queridas seres de luz, eu quero aprofundar um pouco mais. A vossa formação é a vossa paixão ou, ao longo do tempo, vocês foram encontrando paixão ao fazer, ao descobrir novos caminhos, novas possibilidades? Como é que foi? Porque, é verdade, sim, os médicos publicam muito, né? Os artigos mais científicos. Os médicos escrevem, né? Mas, normalmente, escrevem para, talvez, muitas vezes, ou é sobre alguma coisa que é uma referência que vamos ter que estudar, não é? Uma publicação mais acadêmica, não é? Nós temos pouca experiência aqui em Moçambique de profissionais da área da medicina, principalmente, que comunicam, que exteriorizam o conhecimento. Parece que tem que estar ali dentro da sala, né? Paciente e o médico. E, por outro lado, temos também esta transformação de enfermeira, psicóloga, psicóloga, especialista de vendas, vendedora, né? É um conjunto. Aí, como é que é? A profissão é a paixão ou as paixões que a gente descobre ao longo da vida? Quais falar? Está à vontade. Eu vi ela com vontade de falar assim. Sentei a energia dela aqui. Muito bom. A profissão é assim. Eu apaixonei-me fazendo a coisa, né? É mais fácil a pessoa entrar numa profissão com paixão do que apaixonar-se a fazer. Mas é mais bom também apaixonar-se fazendo a coisa, porque você pode desenvolver mais a sua profissão. Eu, quando comecei a trabalhar como enfermeira, eu sempre fui a melhor enfermeira. As médicas trabalham comigo, reconhecem, sabem disso. Uma excelente profissional. Eu sempre cuidei muito bem dos pacientes. Nunca levei meus problemas pessoais para o hospital ou descarregados. Meus pacientes sempre atendem com qualidade. Mas eu tinha uma ânsia. Faltava algo em mim? Eu sentia que eu estou a trabalhar, sim, mas faltava algo em mim. Eu lembro, quando eu estava a trabalhar, eu não saía do Instituto de Bolsas, queria ver se consigo fazer enfermagem superior, consigo fazer algum curso superior, porque eu não estava conformada naquilo que eu estava a fazer. Eu saía de uma noite a sentir dor. Mulher apaixonada não sente muita dor. Sente dor depois de se bater na parede. Mas eu saía, eu sentia uma dor. Eu sentia dor. Eu gostava daquilo, mas eu sentia dor. Eu fazia com paixão, mas não com muito amor. Com amor você não sente dor daquilo que você está fazendo. Então, eu às vezes cobrava, me dizia, falta mais, alguma coisa está a faltar. Foi quando eu tive a oportunidade de lançar um concurso na internet, porque eu investi muito, eu estava à procura sempre de algo. Para eu trabalhar, lançava um concurso do Moe D. Então, eu disse, deixa eu me desafiar nisso. Eu fui lá, meti meu currículo, chamaram-me do dia seguinte e logo fui contratada. Eu disse, ok, agora estou a trabalhar no público, trabalho no Moe D. Aí eu comecei a trabalhar nos dois sítios, depois meti outro documento para trabalhar na clínica. Praticamente, trabalhava em três, quatro sítios com o apoio que eu fazia na minha enfermaria. Então, aquilo parecia um vazio dentro de mim. Eu estava à procura de algo que eu fizesse levemente e não sentir a dor. E não fazer por dinheiro, porque aquilo, para mim, a minha profissão é objeto. Para mim, era um objeto para eu ganhar dinheiro. Então, eu estava à procura de algo que eu fizesse. Que nem mesmo se eu não ganhasse dinheiro, não vou sentir a dor, ok? Mas eu apaixonava pela coisa, senti mais paixão pela enfermagem quando comecei a trabalhar na ONG. Porque eu vi que a enfermagem que eu fazia antes no hospital público, a enfermagem que eu fazia naquela ONG, era totalmente diferente. Totalmente diferente da forma como nós geramos tratados com os nossos supervisores, com os nossos chefes. O ambiente de trabalho era mais positivo. Então, eu tive a visão naquela ONG de começar a fazer psicologia. Sim, ao invés de eu fazer enfermagem superior, eu comecei a dizer, não, aqui eu vou ser psicóloga, porque eu trabalhava com adolescentes e jovens. E muitos adolescentes traziam vários problemas. Eu conseguia ver, se eu for psicóloga e enfermeira ao mesmo tempo, aí eu consigo resolver duas situações. E depois deu num exercício constante da profissão de psicóloga? Ou daí foi só na formação, etc., e agora a paixão é outra? Foi na formação. Na formação, conheci uma colega. Ela, eu já tinha começado já a fazer vendas. Eu vendo desde há muito tempo, nunca parei de vender. Então, ela disse, esperança, você é uma boa comunicadora. E o que você acha de fazer curso de jornalismo, sei lá, comunicação? Eu disse, não, não vou fazer curso de jornalismo, comunicação. E nesse belo dia, caia uma professora a falar de tipos, psicologia organizacional, psicologia não sei o quê. Eu disse, a minha colega, eu vou fazer psicologia de vendas, porque a psicologia é grata ao consumidor, porque eu não quero atender pacientes. Neste momento, não quero atender pacientes. Prefiro me inclinar mais nas áreas de vendas, que eu estou a gostar mais. Área de venda, eu quando vendo, não sinto dor. Por mais que o cliente diga, eu não quero esse produto, a mim não dói, porque estou a vender. Eu gosto de vender. Então, não canso. Eu amo a venda. Então, é uma profissão, para mim, muito top. Boa, boa. Então, vê só, a gente tem um papel importante da dor nas nossas vidas. Não é? Começa com a ideia de que eu preciso, preciso de uma profissão, porque todos nós temos que ter uma profissão, não é? Embora esta coisa das profissões, agora, pensando fora da caixa, já sabemos que é tudo disruptivo, não é? Há profissões que estão todas no aplicativo, vão deixar de existir. A inteligência artificial está para nos mostrar isso todos os dias. Até algumas consultas de saúde vão para o aplicativo. E tem um pouquinho mais de eficácia do que se é uma consulta humana. Claro que não tem um relacionamento, mas acaba não tendo a tua emoção negativa, a tua ansiedade do dia, os teus problemas. É ali o algoritmo que fez os cálculos, é aquilo, é aquilo. Não sai disso, não é? Não tem aquela coisa do erro humano constante, um conjunto de coisas. Então, hoje a gente percebe que há um conceito de profissão que está a ser cada vez mais disruptivo. Quando eu escolhi a minha profissão, eu não sabia que eu ia ser coach, por exemplo. Nem se falava do coaching na altura. Eu lembro do meu primeiro contato com o coaching que foi em 2012. Porque aí comecei a gostar porque eu tive uma coach. Eu tive alguém a fazer um trabalho comigo, com a equipa, que foi ótimo. Aí, a gente volta para esta questão do papel da dor. Então, a gente aprende muito na dor, não é? Esta coisa de ir para a enfermagem, depois dizer, não, vou fazer mais coisas. Vou preencher um vazio, que não era preenchido, mesmo fazendo mais coisas. Até encontrar a psicologia. Vou fazer a psicologia de vendas para preencher um vazio, etc. Aliás, primeiro era a psicologia clínica, era para o atendimento. Depois, não, acho que é de vendas. Porque na dor, a gente descobre o nosso talento também, não é? Então, eu acredito que foi esta coisa da descoberta. Eu quero comunicar alguma coisa. Sim. Eu quero comunicar alguma coisa. Vender no atendimento é bom, é ótimo, não é? Mas os produtos são diferentes. Cada paciente é um paciente. Vender algum produto que tu sabes que ele não vai mudar. A gente só vai acomodar as necessidades de cada uma das pessoas. Aí, talvez, está a diferença. Foi isso que te fez decididamente começar a trabalhar vendas. Até nós temos que resgatar na tua bio esta tua identidade, esta tua história de ser enfermeira, parteira, psicóloga. Porque muita gente não sabe de onde é que tu vens, não é? Porque, de repente, te posicionaste como especialista de vendas. Ponto. Ninguém sabe das outras coisas. E como é que isso chegou? Achas que faz sentido para ti que a dor tornou-te o que tu és hoje? Te fez sair e dizer, vou desapegar da história da profissão? Sim, porque, para mim, eu acho que trabalhar, principalmente na área de saúde, é uma área muito sensível. Se você trabalha na área de saúde e sai de um turno ou faz um atendimento ao paciente e você sente um desconforto ou você sente algo em falta dentro de ti, né? Não te torna aquele profissional que você quer tanto se tornar. Eu sou uma pessoa muito exigente. Eu tenho que fazer meu trabalho excelente. Então, se eu faço meu trabalho excelente, eu tenho que gostar, eu tenho que amar aquilo que eu estou a fazer. Eu tenho que sentir prazer atender aquele cliente, atender aquele paciente. Eu tenho que sentir prazer. Isso tem que me fazer bem. Então, se a coisa não me faz bem, pra mim, não é coisa certa. Então, nessa toda onda de passar da psicologia, a psicologia me ajudou muito, muito mesmo, a me entender melhor e a me estruturar. E encontrei as vendas que eu já vinha fazendo, né? Mas não como profissional, mas estou nem profissional porque tive que estruturar a coisa. Então, aquela esperança que dizia, eu quero sair do mercado, eu quero ser como aquela, etc. Na verdade, sempre quis ser aquela esperança das vendas, né? Porque a mamãe disse, era verdade. Não é? Mas é instinto. Uau, muito interessante, muito interessante. E com a Yanina, como é que foi? E esta coisa de sair de médica a neurologista, de repente, comunicação, escritora, intervenção mais social, não é? Mais de visibilizar em redes, em canais, outros que não aquele, talvez convencional, quando a gente fala de médico, não é? Como é que foi? Eu sempre fui vista como estranha no meio dos médicos. Sempre pensei fora da caixa. O que considerava um padrão, eu, aquele mundo não era meu. Eu sempre, tinha sempre a tendência de, por exemplo, olhar para o paciente, tem uma determinada doença, eu pensar mais à frente, o que é que se pode fazer mais? Qual é o estudo que a gente, que a gente pode proporcionar para, quando surgirem novos casos, nós temos abordagem diferente. Então, sempre pensei totalmente diferente. E eu dificilmente me enquadrava dentro do mundo médico. Tanto que, quando eu cheguei ao distrito, era muito magra, terminei o curso aos 23 anos, e colocam-me na Zambésia. Não conhecia a Zambésia. E no distrito de Mocuba, veja só, chego lá e digo, é a mediquinha. E ficou assim, até o dia que eu saí de lá, a mediquinha. E as pessoas rotularam com uma médica pequena e que não traria mudanças. E veja só, que eu comecei a minha psicologia lá. Depois é que eu fiz uma retrospectiva. Porque situações em que a resolução do problema era um processo disciplinar, eu conversava com a pessoa e mudava o seu comportamento. Eu tinha muitos profissionais alcoólatras que vinham, acabavam trabalhando com hábitos alcoólicos e fazendo muita coisa que não é muito boa. Entretanto, diziam, não, já tem dois processos disciplinares, vocês não estão a resolver o problema. Já conversaram com eles. Nós temos psicólogos aqui, já levaram eles para perceber porque aquilo é uma fuga. Deve ter algum vazio neles que eles estão a preencher. Então, ao conversar, eu começava a perceber mais profundo do problema. E só de conversar, nunca mais consumia o álcool. E muitas vezes eu tinha que fazer mudanças bruscas dentro da equipe. E eu passei a usar estratégias que eu depois aprendi em psicologia, que eu já usava. E a principal estratégia não é mudar as pessoas. É fazer as pessoas que eles sigam a tua rotina. Eu dizia, olha, aqui temos que correr para atingir esses objetivos. Quem não consegue correr, tranquilo, vem, diz e nós organizamos um outro local. E foi assim. As pessoas que eu queria retirar daquele local, por si só percebiam, não, essa corrida eu não consigo para alcançar esses objetivos. Então, penso que eu coloco uma pessoa mais jovem. Ou aquele tem mais habilidade. E sem magoar ninguém. E todos acabamos trabalhando em equipe. Mesmo quem saia, tinha alguma ideia. Olha, eu acho que ali podemos colocar isso sem criar esta inimizade, este complexo. E, por si, eu comecei a subir de cargos. Na primeira semana, eu lembro que fui falar com o meu diretor, se eles tiveram ouvir ela de recordar. Olha, o serviço de pediatria não está bem. Temos muitas coisas para mudar. Ele, olha, acaba de chegar. Tem uma semana só. Eu disse, não, mas eu preciso mudar. Porque tem muita coisa que não está bem. Isso está bem. Fica a diretora do departamento da pediatria. Faça as suas mudanças. Eu disse, ok. Dois meses depois, vira diretora clínica. Porque a senhora está sempre aqui a reclamar. Eu disse, não, eu quero mudanças. E minhas mudanças, eu não olho como um hospital distrital. Eu olho como um hospital de referência. Então, eu tenho uma visão há dez anos mais adiantada daquilo que as pessoas esperam. E acredite se quiser. Mas eu sei que vais acreditar, porque já conheces um bocadinho. Ou acreditem se quiser. Eu organizei as primeiras jornadas científicas no hospital distrital a nível do país. Uau. E nesta jornada científica eu coloquei todo o pessoal a preparar trabalhos. Enfermeiras disse a mim, não, eu nunca fiz trabalho de investigação. Diz, queres investigar sobre o quê? Ah, vamos, partos, recolhe dados. Eu hei de fazer estatística, vamos. Todo o pessoal, até pessoal da estatística, pessoal de nutrição. Vamos organizar uma jornada científica. Convidamos o diretor provincial e eles vêm cá assistir e vamos premiar os melhores trabalhos. Não acreditaram. E tivemos patrocínios. Foi o evento, saiu pela televisão. Algumas ONGs, o pessoal saiu do Maputo para lá. Uau. Foi um grande evento. E no final eu disse, nunca e nunca permitam que ninguém delimite o vosso limite. Porque isto não é o vosso limite. Vocês estão no distrito. Mas o distrito não é o vosso limite. Vocês devem sonhar mais. Então, eu já fazia este trabalho. Eu comecei a perceber que algumas pessoas já queriam estudar. Outras pessoas, não, é que eu preciso ir para o ING porque aqui eu não me enquadro. Eu já... Já no desafio. Exatamente. Então, aquilo para mim foi ótimo porque começou a minha paixão em comunicar e em mudar o comportamento. Quando eu cá chego, eu vim para o Maputo para fazer a pós-graduação. Então, comecei a intensificar um bocadinho mais com os meus colegas residentes. Na residência médica, é o local onde tem maior transtorno em psiquiatria. Por quê? Porque alguma especialidade, infelizmente, ainda combina o bullying, depressão, ansiedade, até algumas tentativas de suicídio. É uma realidade que ninguém conta, mas eu vivi de perto porque eu era residente e eu tinha que aconselhar os meus colegas pela dificuldade de comunicação dos colegas que magoavam o outro. Eu sempre dizia, se eu desisto de fazer residência, eu não vou deixar de ser médica, mas eu estou a lutar para ser especialista. Mas, infelizmente, nem todos estão alinhados com o mesmo objetivo de fazer diferença no nosso país. De ter um país com especialistas moçambicanos de qualidade. Entretanto, este foi sempre o meu grande desafio em silêncio. Os colegas ligavam. Não, é o que eu penso em desistir. Eu disse, olha, sonho de quem? É teu, né? Então, engole, vá atrapalhar. Vá, faz aquilo que tu queres. E eu sempre dizia, não é porque eu não quero falar. É porque o que os outros falam, eu coloco um tampão nos meus ouvidos porque eu olho para o meu objetivo. Eu sei que aquela pessoa que está a falar naquele momento está em sofrimento. Quando precisar de ajuda, um dia vai precisar de ajuda, vai me procurar. Boa. Por quê? Porque nós rotulamos as pessoas. Não, esta pessoa, e nós desistimos dos nossos objetivos. E eu percebi ao longo do curso, e muitos colegas acabaram desistindo dos seus cursos. Por causa de comportamentos e personalidades doentias de algumas pessoas, que as pessoas não conseguiram ir ao teu fim. Eu disse, doente não sou eu. Eu tenho um objetivo. Quem está doente, que vai se tratar. Eu tenho um objetivo e eu serei neurologista. Uau. E eu sempre tive o sonho de ser neurologista quando era estudante de medicina. Encontraste ali, ao estudar medicina, uma paixão. Não é? Está estudando várias áreas. Isto aqui, se calhar, é o mais bonito. Olha que nem foi paixão. Eu sempre olhei para o povo. Neurologia é uma das especialidades, eu digo, de elite em Moçambique. Nós somos poucos, raros e um luxo. Quantos são? Olha, se for a contar, moçambicanos, nove. Nove para os 30 milhões de habitantes. São muito poucos. Por muito tempo, só eram quatro. Saímos agora, terminamos agora seis. Eu e a Esperança temos um privilégio enorme aqui, de estar com uma neurologista. Exatamente. Que há pessoas que vão viver a vida toda, isto é importante ressaltar. Há pessoas que vão nascer e morrer sem ter visto um neurologista. Mas não vão nascer e morrer no mesmo dia. Vão nascer, crescer, reproduzir e morrer. Sem eles terem visto ou as suas famílias terem visto um neurologista. Ou uma neurologista, neste caso. É um lugar de privilégio, não é? Por causa desta realidade, que veja há 10 anos, praticamente. Eu já tinha esta visão para hoje. E eu sabia que nós não tínhamos neurologistas suficientes. Eu coloquei na minha cabeça, eu vou ser neurologista para ajudar o país. E para mim não é difícil. Porque todo médico tem medo de neurologia. Estudar cérebro, ela sabe. Estudar cérebro é um desafio. E todos os médicos fogem da especialidade. Eu faço o exame, era a única. Tinha mais uma outra médica que já estava a terminar. E a seguir era eu. Eu disse, olha, para todo o país nós duas. É muito pouco. Comecei a persuadir meus colegas que estavam nas outras especialidades. Eu disse, olha, já olhaste para o mundo daqui a 10 anos. Ela, faz lá um documento. Eu vou, vou acompanhar. Muda para a neurologia. Alguns zangaram-se comigo por muito tempo. Não, tu estás a tirar a minha visão. É daqui a 10 anos. É uma visão de liderança. É uma Yanina curadora, não é? Que quer o melhor para as pessoas. E quer se inspirar. O que eu vejo é a dor de ser mulher pequena. Num meio que é novo. A área de saúde. Principalmente quando a gente vai para médicos, para dirigentes. Quase muitas profissões. Mas na área de saúde tem muito isso, não é? É mais dominada por homens, não é? E o entendimento de uma mulher, uma jovem, pequenina, muito jovem, 23 anos, não é? Chegar naturalmente para ocupar o espaço é preciso usar ferramentas certas. A ferramenta que a Yanina usou foi, ok, eu vou motivar. Eu não tenho nada a perder, mesmo estou a começar a minha carreira, não é? E muitas vezes há muita juventude que talvez já que ia ouvir e provavelmente tenha desistido na primeira rejeição. Porque nós, como seres humanos, temos uma dificuldade muito grande em lidar com a rejeição. Nós queremos muito pertencer. Queremos muito ser aceitos. E este nosso medo enorme da rejeição nos faz nem sequer apertar o botão para fazer alguma coisa. Nem se chama tentativa. Porque tentar, parece que o cérebro não realiza quando a gente diz que vai tentar. Mas é fazer alguma coisa, ok? E procurar algum resultado. E a gente acaba desistindo a primeira. Desistindo de ser professor. Desistindo de ser médico. Desistindo de vender. Desistindo de ser rico. Desistindo de ter dinheiro. Desistindo de ser feliz. Por causa da primeira rejeição que nós encontramos. É verdade que a inspiração também, eu encontro aqui também nestas pequenas notas que eu tirei. A inspiração da Iamina na dor do outro é muito profunda. É. Porque compreender a dor do outro primeiro permite separar a si do outro. Isso é muito importante. A gente tem que saber separar o que é nosso e o que é do outro. Mas a compreender a dor de quem está a oprimir e também daquele que se sente oprimido. Que é muita empatia que a gente tem que trabalhar. Não é? Não é a gente se colocar no lugar do outro. É a gente compreender o outro no seu lugar. Eu não tenho como me colocar no lugar do outro porque eu não sou o outro. Mas eu posso compreender o outro no lugar em que ele está e a partir daí eu produzir alguma mudança. Não é o outro que vai mudar pelo que eu falo. Mas talvez eu possa inspirar com as minhas atitudes, com meus comportamentos. E olha, entender que um distrito, um distrito é um local, é um território. Que é passível de receber coisas boas como qualquer outro lugar. Não é? E quando é uma jovem a fazer isso, também é muito bonito. Acredito que nós, durante muito tempo, no nosso país em específico, a nossa comunicação com lideranças, etc. Também tem a ver com o que as pessoas estão habituadas a ver, não é? Então fica, será que dá certo isto? Será que isto que ela dá? Eu lembro-me quando eu fiquei coach. Eu lembro-me que meu pai veio ter comigo um dia e disse-me assim, há bons anos. Isto faz rir. Ele é assim, ô filha, depois disto é uma igreja. Porque é muito bom esse mundo. É muito perfeito. Esse conteúdo é ótimo, etc. Podias criar um novo manual de vida, né? Um manual... É, foi aí que eu não sei inspirar-me a fazer o meu livro. Vem para os prares daqui. Que é, vamos lá criar um novo manual, uma nova ordem, uma nova organização nossa. Porque nós temos muito medo do desconhecido. Só que é o desconhecido que nos molda. E às vezes a única forma de nós nos comunicarmos com o desconhecido é viver uma dor. É, claro, amém. O desconhecido é a dor. São as dores que nós vivemos. É a única forma de nós nos aprimorarmos. Nós descobrimos as nossas fortalezas. Em que é que nós somos pessoas resilientes, não é? Acredito que para eu saber qual é o homem que eu quero. Eu já experimentei o homem que eu não quero. Ou pelo menos já tenho ideia do que é o homem que eu não quero. Para eu saber que tipo de profissional eu quero ser. Eu já vi profissionais que talvez não é isto que eu quero ser. Ok? Eu já me conectei com aquele mundo, com aquele ambiente. Não, não é assim. Eu já experimentei alguma coisa. Então é muito profundo e muito bonito ouvir. Histórias de vidas que nos inspiram. Histórias de vida que nos fazem pensar em comportamento humano como algo muito dinâmico. Pensar na ciência como algo que a gente estuda, valida, volta a estudar, volta a validar. Não é? E mais uma vez, eu insisto muito nas profissões. Ok? A Yanina trouxe-nos aqui uma reflexão que eu acredito que, tendo estado as duas no sistema de saúde, acho que é uma reflexão que a gente pode... Aliás, estivemos as três. Estivemos as três, porque eu fui estudando de medicina e eu estudei. E eu gostava de medicina. Eu gostava muito de medicina. Por sinal, gostava muito. Acho que é por isso que eu acabei me encaixando outra vez. Eu gostava muito de medicina. Não acho que foi uma pena, porque eu tinha o mesmo pensamento que a esperança. O atendimento já é um pouco diferente da Yanina, né? Que é, ok, esta dor deixa lá eu ir mudar. É assim, eu quero conviver com isto de outra forma, ok? Que é totalmente diferente. Talvez não é um atendimento nesta perspectiva. Talvez não é neste contexto, não é? Somos seres humanos, somos indivíduos, somos luz e sombra. Temos pensamentos tão distintos. Todos os pensamentos estão certos. Eu imagino, fiquei assim a criar, a pensar no meu passado, quando eu era estudante, nas coisas que se vivem. É verdade, mas em todo sítio tem bullying, infelizmente, não é? Talvez aqui uma dica para todos os profissionais que... As coisas só são boas quando as duas pessoas se divertem. Quando um se magoa, se machuca, não é bom. Nem querendo ensinar, nem querendo dar exemplo. Não é bom machucar o outro para ser um bom profissional. Não é bom magoar o outro para ser um bom profissional. Pelo contrário, afasta, não é? Se calhar, pessoas de sonhos, mas também de suas vocações. Porque eu acredito que aí você precisa ter vocação. A Yanina tem uma vocação. Mas ela podia ser abafada. Ela podia ser totalmente absorvida. Há muitos que decidem que vão dar aulas. Ponto, não vou fazer mais nada, vou dar aulas. Outros decidem que vão continuar a estudar. Ok? Vou estudar. Para ir saindo, ir fugindo dessa realidade. Mas talvez por causa desta... Aquilo que estávamos a falar logo no início, né? Para nós sobrevivermos como espécie humana, temos que trabalhar em equipa. Para nós conseguirmos ser uma espécie dominante, se calhar seriam os leões a dominar aqui. Se calhar seriam os elefantes. Nós não sabemos. Foi preciso, como seres humanos, trabalharmos em equipa, nos organizarmos, nos comunicarmos. Ao falar desta vossa história de vida, nós começamos a entrar em vários temas. Paixão, profissão, resiliência, não é? E um tema que é muito importante para todo profissional, para quem nos está a ver, que é performance. Todos nós queremos ter bons resultados. Queremos performar. Queremos apresentar coisas boas. Queremos realizar os nossos sonhos. E vocês duas trabalham performance. Aí a minha pergunta é, que estratégias muito simples, talvez não tão técnicas, mas muito simples e práticas, terra a terra, que a gente pode adotar para ter uma boa performance como pessoas? Para chegar aos resultados que nós queremos. Estratégias que vêm da experiência que vocês têm, de história de vida, do exercício, da vossa profissão, da vossa vocação, do vosso sonho, da vossa missão de vida, e também do aprendizado, não é? Que também o aprendizado traz nos estratégias terra a terra. O que é que vocês diriam? Para quem quer ter alta performance? Alta performance, boa performance. Porque o alta já parece uma exigência, não é? Alta performance, a pessoa já se vê, parece estar distante, não é? Então, vamos desmistificar também esta coisa da alta performance. O que é? Normalmente, a minha preocupação primeiro, antes de pensarmos numa alta performance, é saber o que a pessoa quer. A maior parte das pessoas que procuram pela consultoria, eu só começo pelo que quer, por um propósito. Paramos aí, duas horas. Porque a maior parte das pessoas não sabem o que querem. E se tu não sabes, tu não tens onde alcançar. Então, a maior parte das pessoas, primeiro, nós devemos experimentar. Como ela fez, como eu fiz, como fizeste. Ok, e se não der certo? Não existe não der certo. Porque nós já vamos com este plano B. E se não der certo? O que eu faço? E a maior parte agora, eu recebo muitos jovens de 16 a 19 anos. A primeira frustração tentativa de suicídio. Por quê? Porque não estão habituados a lidar com a frustração da vida. Não experimentam e não desfrutam daquela experiência. Eu sempre digo, ok, eu quero comprar um carro. Está bem. Para poder comprar este carro, qual é o carro que eu quero? Tenho que ter clareza da referência do carro. Onde eu vou comprar este carro? A garagem, onde eu vou colocar? Não posso comprar o carro para deixar fora, pela qualidade, pela qualificação. Estruturar isto numa única direção. Eu vou fazer de tudo para poder conseguir comprar este carro. Então, não tenho dinheiro hoje, mas eu terei. Mas como é que eu vou fazer para conseguir? Ok, tenho que investir. Como é que eu vou investir? Porque eu tenho um foco, tenho uma visão para poder me guiar. A maior parte das pessoas simplesmente... Olha que eu fiquei extremadamente preocupada. Eu não consulto a pergunta a todos. Dizem que minha consulta é de psicologia. Por quê? Porque eu tento fazer com que as pessoas... Porque eu não hei de ter duas oportunidades de conversar com a mesma pessoa. Então, para mim é muito importante ajudar a pessoa como pessoa, não como doente. Um propósito é me casar. Está bem. Mais? Não, só. Está bem. E se não conseguires te casar, o que vai acontecer? Vai ficar frustrado. Agora, antes de te casar, que tal experimentares organizar a tua vida, estudar? Ah, nunca tinha pensado nisso. Começo a pensar agora. Porque a maior parte, eu chamo de geração de vidro. Geração de vidro é a geração que nós temos agora. Quebrou, caiu e não se levanta. Não tem como nós voltarmos a juntar os cacos. E a maior parte da geração agora é assim. Porque olham tudo de forma superficial. Eu sempre digo, mesmo na tua infância, na infância dela, nós ao cairmos de uma bicicleta, nós sabíamos, podemos chorar, mas o pai está nem aí, tem que levantar e subir a bicicleta. Mas a forma como agora nós lidamos, mesmo como educadores, nós esquecemos daquilo que aconteceu. Não, eu tenho que melhorar com o meu filho, de modo que ele não sofra o que eu sofri. Mas foi necessário passar por aquilo para te transformar o que tu és agora. E ele. Exatamente. E nós privamos de passarem por aquilo. Agora é a senda do videogame no telefone. Então, eu sempre digo, olha, como é que este vai ter a capacidade de um dia lutar pelo seu sonho? Se tem tudo cromatado numa caixa, tira fora da caixa. Deixa ver o mundo como é. Deixa experimentar outras coisas. Deixa socializar-se com outras crianças. Porque esta componente vai ser importante pela inteligência social que ele vai adquirindo ao longo da vida. Se tu não tens a capacidade de lidar com frustrações pequenas, desde aquele momento que tu estás a organizar o teu perfil, a tua conduta, que vai até os 18 anos, depois perdeu-se. Porque já tem uma personalidade, aí começam as outras personalidades. Começa a ser um narcisista, começa a ter outros tipos de desvios, outros traços muito importantes. E isto faz com que este indivíduo tenha como referência muito ínfimas. Isso. E estas referências ínfimas não lhe vão permitir que atinja algo grande. Por mais que passe contigo no coaching, passe comigo, não vai. Por quê? Porque a base tem um alicerce que nunca foi construído. Tem uma casa sem alicerce. muito profunda esta reflexão. E quem nos está a assistir agora e que tem filhos, talvez é muito importante anotar algumas coisas aqui. A minha pergunta foi sobre performance, muito terra a terra, e começamos a falar do quê? De como é que nós construímos o indivíduo para entender as coisas mais simples da vida. Com a frustração de não conseguir manter-se em pé numa bicicleta e ter que cair. E eu vou mais ainda. Muitas vezes esta coisa da performance, ela é-nos muito cobrada na infância. E o entendimento sobre o que é ter uma boa performance ou uma má performance, começa a ser sugerido, e às vezes começa a ser de uma forma deturpada, que faz esta criança construir-se como um adulto que não entende que uma boa performance é acordar, fazer, aprender com os acertos, com os erros que não são erros, são acertos, porque eu só hei de aprender com um acerto, que é um erro. O meu erro é um acerto para eu aprender. E aí ficam adultos que não conseguem lidar com o não da vida, que não conseguem lidar com as perdas da vida, que não conseguem lidar com as dificuldades da vida. E eu volto para esta questão dos pais. Por quê? Porque a primeira exigência de performance são as notas na escola. Meu filho, minha filha, tem que estar no quadro de honra. Não me faz passar vergonha. Por que que o filho da fulana ou do fulano está no quadro de honra e tu não estás? Por que que eu nunca recebo um diploma teu? Por que que não ganhaste nas Olimpíadas? Tens que estar nas Olimpíadas. É um conjunto. Portanto, se para eu passar de ano é de 10 a 20, para eu passar de ano, e em casa exigem 20, eu não reconheço o 10, o 11, o 12, o 13, o 14, o 15, até o 19 como boa performance. Boa performance é aquela performance que nos faz aprender com cada um dos passos. e esta coisa de ir recebendo crianças cada vez mais ou indivíduos com idade cada vez menor, com pensamentos suicidas, com falta de esperança, com depressão, tudo isso é a exigência tamanha que a gente tem. primeiro porque queremos repor, como bem disse a Anina, a gente quer repor nos nossos filhos as coisas que não conseguimos ter. Eu quero que o meu filho viva tudo aquilo que eu não vivi. Que tenha comida que eu não tive, vai ficar obesa, a criança com problemas de autoimagem, etc. Mas um bebê, quanto mais gordinho, melhor, vai crescendo gordo, 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 e o termo é esse mesmo. Sem nenhum body shaming, sem nenhuma gordofobia, mas falando uma verdade, que quanto mais peso, quanto mais gordura, mais problemas de saúde, mais problemas de autoestima, mais problemas de autoimagem. E a gente tem que encarar isto como algo profundo. A performance que a gente exige às crianças e influencia no adulto que vai ser. E, claro, faz muito sentido, e eu estou muito feliz e muito grata, Yanina, por tu. Não só para nós aqui, mas para quem está a ouvir, principalmente, colegas que trabalham com saúde, com saúde ocupacional, com saúde mental, com seja o que for, saber que a primeira ferramenta é ouvir. Porque ao ouvir, a gente vai à história de vida. E a gente vai descobrindo estas coisinhas básicas, não é? Estas coisas mais, as crianças, elas são muito boas em tecnologia, um ano já está ali a pôr o boneco que gosta. Não é? Então, nós pais temos a responsabilidade regular. A gente não foge da tecnologia. Não temos como fugir. Mas regular é a nossa responsabilidade. A gente tem que regular. A gente tem que regular. Ok? A gente não foge das perdas, das dores. Não é possível. O teu filho, tua filha vai cair. Vai levar uma chapada na escola. Há de acontecer. Não tem que ser um carnaval por isso. Não. Claro que é errado. É errado. É errado. As caminhãs... Vai sofrer bullying. Porque o bullying existe. Senão não estaria documentado. Não estaríamos a estudar e a lutar contra isso. Mas a gente tem que saber dar as ferramentas certas para sair do vitimismo, do coitadismo e desta exigência por performance. Não é? Que é uma coisa muito profunda. Eu quis comentar este tema agora. Posso partilhar dois aspectos antes de chegar à tua parte? É que à medida que ela foi falando recordei-me de dois aspectos. Um é que normalmente os pais narcisistas eles exigem muito dos filhos que eles atinjam sempre alta performance. E isso faz com que o seu filho comece a organizar a sua conduta e a sua personalidade desde pequeno. É aquele que depois de casar tem uma frieza afetiva. aquela pessoa que olha para os outros como inferiores a ele. Então, nós é que moldamos. Isso. O mesmo que os filhos agora que estamos aqui a falar. Porque bateu um amigo porque provocou-lhe aí assim mesmo tu mostras força. É um bullying é um narcisista que estamos a criar desde criança. E nós vamos moldando esta conduta que vamos chegar a um ponto que nós já não temos domínio do nosso filho. Exatamente. Porque eu digo assim é um monstrinho que vai começar ali a crescer. E nós quando damos já é um monstro com uma personalidade doentia que nós já não conseguimos lidar com ele. Exatamente. Exatamente. E é muito profundo isto porque nós pais temos uma responsabilidade imensa. E claro, se a criança não recebeu nenhum código de afeto não vai ter afeto. Não vai. Não é? Ou vai compensar com outras coisas. E esta coisa de estimular a violência coisa de defendida etc. Eu estava numa conversa e ah não, eu pus a minha filha no jiu-jitsu eu pus não sei aonde blá 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 porque assim ela vai ter ferramentas blá 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 e depois perguntaram e tu? Eu ensino a correr. Uai, foge. Qualquer sinal aí de que está para haver uma violência não tem deslutar etc. Quando eu digo ensino a correr tu a dizer que olha a gente só dá o que tem. Exatamente. Então, eu não vou ensinar o meu filho a minha filha a bater nas outras crianças. Epa, está aí uma confusão na escola. Arranja uma forma de fugir e foge. Ok? Há uma coisa numa rua ou o quê para aparecer um ladrão um malfeitor qualquer foge. Ponto final. Não estou a dizer que não é bom a gente trabalhar autodefesa etc. Mas são estes pequenos sinais que a gente dá às nossas crianças que faz elas ou compreenderem bem o que é relação com o outro ou distorcerem. E nós já vamos falar do pai narcisista porque eu quero falar um pouquinho sobre isso. Sobre alguns traços de personalidade. A gente dá nomes às coisas mas talvez pode não ter nome ok? Mas aí o pessoal que está em casa precisa compreender algumas coisinhas. E aí Esperança a tua experiência de trabalhar performance de trabalhar resultados que é muito mais da Esperança performance é vendeu? Tem performance se não vendeu tchau. A esperança é do amor ao próximo. Este aqui não estou a conseguir amor ao próximo. Vai para o próximo cliente. Como é que é? Dicas aqui para a gente ter uma alta performance. Muito terra a terra também. É assim eu como consultora de vendas vou falar nesse aspecto eu tenho que analisar eu tenho que saber que dentro do meu grupo de vendedores eu tenho que entender a personalidade de cada vendedor ok? Aquilo que eu consigo fazer a minha equipe pode não fazer mas de forma individual porque eu não gosto de tratar a minha equipe como equipe eu costumo pegar a Nilza trabalhar com a Nilza consoando aquilo que a Nilza quer qual é a visão da Nilza será que a Nilza se identifica com esse produto que está que está a vender será que ela quer crescer dentro deste negócio quais são as perspectivas dela então e muitas das vezes as pessoas eram porque eu tenho que me inspirar numa certa pessoa eu tenho que ver vejo a doutora me inspiro na doutora mas não tenho que copiar aquilo que a doutora faz eu costumo dizer aos meus colegas a minha equipe nós temos que trabalhar temos que nos inspirar sim em outros vendedores que tem alta performance mas nós não temos que copiar aquilo que a pessoa faz porque eu sou a esperança tenho a minha personalidade tenho a minha visão tenho os meus objetivos de vida e eu tenho que saber aquilo que eu quero foco aquilo que eu estou a trabalhar naquilo que eu estou a trabalhar eu tenho que me focar naquilo que eu estou a trabalhar porque muitas das vezes os vendedores ficam muito perdentes hoje viu a Nilza está vendendo um certo produto está dar certo eu também quero vender aquele produto ok mas você identificou-se com aquele produto faz sentido para ti você vender aquele produto faz sentido para ti você consumir aquele produto então antes de de mais antes de de qualquer coisa é importante identificar-se com uma coisa então eu costumo trabalhar vendedor 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 de uma forma particular e por que que copiam muito então por que que é isso estou muito curiosa para compreender eu gosto muito disso a minha equipa às vezes vai assim tipo aparece alguém etc esta pessoa está a escrever exatamente como tu escreves está a publicar exatamente como publicas e eu digo ah mas é bom eu inspirar eu não fico não tem problema porque cada um ocupou o seu espaço mas por que que tu achas que para vender a imagem o trabalho seja o que for as pessoas às vezes só copiam o que que faz só copiarem um vendedor principalmente tem muita gente que quer vender aqui eu acho que as pessoas copiam eu com a começouzinha eu com a gente eu acho que as pessoas copiam por falta de na verdade a pessoa não tem identidade própria você tem que criar sua identidade você tem que criar as tuas próprias coisas o meu jeito de vender é completamente diferente do jeito de vender da Anisa por mais que tenhamos o mesmo produto são essas duas chaves nós vamos vender de formas diferentes ok que existe técnico que existem técnicas mas cada um tem que aplicar da sua forma cada um vende do seu jeito eu tenho que ver o trabalho que a Anisa faz eu tenho que me inspirar eu tenho que procurar ok a Anisa fala assim a Anisa trabalha assim ok que tal se eu fizesse assim que tal se eu fizesse assim eu tenho iniciativas próprias e o que está acontecendo agora em Moçambique e outros países eu às vezes me dá vontade de ver hoje eu consigo ver a Anisa está fazendo um trabalho do X amanhã de repente eu entro na rede social acorda outra pessoa fazer o mesmo trabalho da Anisa eu costumo dizer Anisa eu para crescer no mundo das vendas fui sentar com uma menina eu disse sabe eu me inspiro em ti sou tua fã me ensina ela me ensinou eu fui desenvolvendo né o meu conhecimento das vendas como sendo esperança exato ok mas eu sempre que vendesse algo eu lembrava dos ensinamentos dela então o que está a faltar agora nas pessoas é falta de humildade aproximar ensina estou aqui ensina a minha coisa me dá os códigos eu quero aprender então a humildade você entregar-se na coisa ter disciplina foco porque vão aparecer pessoas vão dizer não, não faça isso faça aquilo vende desse jeito por que que não faz não, você tem que saber aquilo que você quer qual é a sua visão quem é a esperança quem é a Anisa você tem que se conhecer isso é muito importante uau então saímos desta coisa da infância né tudo começa na infância mas nós como adultos como indivíduos adultos temos que olhar para as outras vertentes não é eu aprendo na família em casa etc mas lá fora eu estou em constante aprendizado e também me permitir ser vulnerável lá fora porque a humildade às vezes é porque eu não sei com a falta de humildade às vezes é não saber ser vulnerável não é a gente pensar que a vulnerabilidade é uma fraqueza mas é uma fortaleza muito grande porque eu estar vulnerável significa eu me abrir para infinitas possibilidades não apenas aquela de copiar não é e por que que os vendedores mentem muito alguns agora a tua iria ser muito porque é comportamento por que que é mentiras aí dá fala de um produto vai pegar nessa chamussa vai dizer que essa chamussa é milagrosa que basta comer é verdade a indústria a indústria de suplementos etc imagina Ianina tantos pacientes que o seu estado de saúde deteriora porque começam a ir buscar existem terapias complementares comprovadas mas são complementares não é para a gente deixar de fazer o que está a fazer não é para a gente deixar de ter acompanhamento eu por exemplo quando eu tenho alguém que eu sei que está em depressão profunda eu faço sempre uma referência talvez porque defeito né mas eu faço sempre uma referência encontra um psiquiatra encontra um psicólogo alguém que é tóxico dependente não dá para eu acompanhar sozinha a probabilidade de voltar ou de nunca sair de lá é muito grande então mas por que que a gente mente né nós seres humanos por que que tem essa coisa de mentir para vender porque acho que a exigência da performance de venda né eu às vezes vejo aquelas fórmulas que ensinam a sair do 0 a 10 faz atingir o topo em dois dias por que por que emagrecer um mês emagrecer um mês em um minuto por que a doutora a Nina depois vai explicar a parte técnica né eu vou explicar aquilo que eu consigo notar né o que que acontece o vendedor mente porque entra em desespero ele não consegue ele não consegue fechar as vendas mas aquela mentira tem um um prazo muito curto eu costumo dizer principalmente para os que vendem suplementos costumo dizer esse suplemento cura costumo dizer ok o paciente vai se sentir curado mas ele não está curado porque o suplemento não cura o suplemento é algo paliativo né é para prevenção é para ajudar não é para curar então hoje o paciente vai dizer que acordei bem uau porque ativou muitos gatilhos acordei bem eu me sinto bem hoje eu estou bem tomei aquele suplemento mas daqui a dois três dias vai ao médico faz a consulta está a medir o açúcar eu já tive uma situação de uma senhora que veio medir açúcar está a fazer uma suplementação não vou falar da marca não fica bem e ela sente-se bem mas quando fez aquela medição aquilo dava 23 uau já vem como mas suplementou aquela senhora diz que tomou suplemento enfermeira eu estou bem eu me sinto bem sente bem porque aquele vendedor disse este suplemento vai te fazer bem e o vendedor faz isso por desespero ele ele quer vender e aquilo torna-se um transtorno ok ele quer vender a todo custo e ele quer ser o melhor vendedor ele quer bater aquela meta do mês ele quer ser o vendedor ou a pessoa mais falada do momento então eu tenho que vender a todo custo eu tenho que vender eu tenho que terminar eu tenho que bater essa venda então não importa se eu piso a pessoa não piso depois também as exigências dos resultados dos algoritmos que eu tenho que fazer a prova social para saberem que eu sou uma boa vendedora um bom vendedor principalmente em empresas que trabalham com metas aquelas empresas que dão meta se você fizer uma venda xixi em dado tempo nós vamos te dar isso aquilo cria mesmo uma corrida que o vendedor pode fazer de tudo porque quer alcançar aquela meta quer o reconhecimento tem esse essa 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 necessidade eu quero ser reconhecido quero ser quero pertencer quero ser tal uau quero afinar um pouquinho mais sobre isso esperança eu estava vendo um seriado muito bom por acaso na netflix sobre esta questão das vendas não é? era um especialista em finanças e que ele ajuda pessoas a chegarem à performance que querem com o dinheiro muito muito bom bom auxiliar hoje eu passo acho que é how to get rich alguma coisa assim mas uma coisa interessante nesta área de vendas tinha alguém que trabalhava com vendas e que tinha uma meta porque eu entendo de duas formas eu estou a vender eu preciso de alcançar uma performance mas para eu entrar nesta área de vendas é porque eu também tenho uma necessidade então se eu alcanço essa performance eu também respondo a minha necessidade só que aquele que estimula a minha venda não é? que é o dono do produto o dono do sistema de vendas muita coisa muitas dessas coisas de marketing de rede marketing multinível etc que eu sei que tem muitas diferenças mas não entendo muitas vezes o que acontece também dão estímulos não é? então nesse seriado específico tinha uma mulher que recebeu um Cadillac acho que foi um Cadillac e ela recebeu um Cadillac e disseram olha Arthur ganhaste este Cadillac porque tu atingiste o ponto X só tens que manter então o que acontece nos meses em que ela não conseguisse manter ela tinha que pagar a avença do carro com recurso próprio ok? a avença a prestação é para pedirmos emprestar dos termos e usarmos os termos certos a prestação do carro com recurso próprio e aí o ex-especialista de finanças ao olhar para as finanças dela ele foi ver que em muitos meses ela acabava pagando com recurso próprio porque não conseguia atingir aquela meta e aí o que ele compreendeu? que ela recebeu uma sugestão de que tu precisas deste carro deste Cadillac mas ela já tinha o carro ela não tinha necessidade de carro recebeu a sugestão de que tu precisas deste carro e foi essa sugestão que foi o estímulo para ela ter performance só que na verdade ela estava a pagar o carro estava a aumentar o seu nível de despesa ao mesmo tempo que a trabalhar já como uma escrava para aquela entidade então muitas vezes esta coisa da venda por necessidade há de ser uma necessidade que nós sabemos que é algo que nós precisamos de fato não é? mas outras nos são incutidas muitas vezes é isso então depois fica essa zafa por vender por convencer por falar e começa a falar os milagres de uma coisa que não tem milagres mas a gente sabe que o estado mental é importante para a gente alcançar resultado então um doente com o estado mental de confiança e positividade com relação a sua cura tem maior probabilidade de se curar isto tem prova científica então vão usando esses gatilhos aí para vender e para influenciar só que muitas vezes para mentir e são essas mentirinhas às vezes que fazem a gente aumentar os problemas que temos na nossa sociedade e aí a gente eu quero voltar para esta coisa das mentiras das sugestões das vendas e já perguntar a vocês duas é verdade falamos de performance falamos de performance individual falamos do crescimento do indivíduo da moldagem da personalidade falamos de performance para ter resultados para trazer outros elementos que dão-nos felicidade que eu reconheço que eu tive boa performance para eu conseguir pagar a conta da minha casa conseguir pagar a escola dos meus filhos e as vendas fazem isso só que existe esse vendedor charlatão que já falamos existem estes mentirosos que aqui eu vejo comentário sobre a questão da manipulação do narcisismo por que que nós temos a tendência a querer sobreviver manipulando porque a manipulação ela pode ter dois caminhos pode ter um caminho para eu alcançar o sucesso que a gente manipula todos os dias mas também um caminho da cova um caminho do problema um caminho da dificuldade por que que a gente tem isto e mesmo a gente sabendo que a manipulação porque nós sabemos que uma relação tóxica é uma relação má por que que a gente fica na manipulação por que que a gente vive de manipulação e manipulação por que que o ser humano valida a manipulação como algo muito importante para si qual é esse processo mental por exemplo no relacionamento tóxico o que que acontece eu digo sempre que um manipulador escolhe bem a sua presa é alguém com uma personalidade dependente ou é alguém que tem um vazio e sabe que dentro daquele vazio ele ao entrar na sua vida vai usar aquele espaço vago para poder manipular ou seja vai dando pouco e a pessoa vai perceber que é isto que eu quero mas ao mesmo tempo vai mostrar-lhe caminhos difíceis e impossíveis de sair porque olha personalidade dependente o que que faz é que é que a pessoa sente-se totalmente dependente do outro eu sempre quis alcançar isto mas eu eu não não tenho como mas ele veio preencher isto então ela ao preencher ele sente como se pudesse ter na mão a faca e o queijo pode fazer dela o que quiser porque nós mostramos todo o nosso trunfo e a manipulação o que que faz é que a pessoa entra na nossa vida faz e desfaz nós queremos sair mas ao mesmo tempo a pessoa vai nos dar aquilo que o nosso vazio nós sabemos que dentro ele sabe o manipulador que dentro daquele vazio ao dar-nos nós recuamos porque lá fora consequente com certeza eu não terei o que ele me dá e na manipulação a única forma de poder sair é quando a pessoa descobre quem realmente é independentemente do vazio que teve das feridas emocionais da da dificuldade que teve as referências que teve sejam mais ou profundas quando a pessoa encontra a maior parte das pessoas que eu lido que sofrem manipulação eu digo olha tu tens que te encontrar descobrir quem tu és quando tu descobrires tu vais perceber que tu estás desculpa tu vais perceber que tu estás num lugar que nunca foi teu tu estás num mundo que não te pertence atenção é preciso realçar isto quem está a viver uma relação tóxica uma relação tóxica é uma relação em que tu tens um sugador energético permanente alguém que te manipula uma mulher ou um homem um marido uma esposa um namorado um patrão um colega as relações tóxicas são várias como nós somos mulheres aqui podemos dar o exemplo de uma relação de mulher e homem não é? uma mulher que está a viver uma relação tóxica lembra-te como disse bem a Yanina que não é esse não é o teu lugar é isso esse não é o teu lugar vamos reforçar isso esse não é o teu lugar tu pensas que é o teu lugar mas não é e a única forma de saber se é ou não é tu te conheceres tu te descobrires certo? podemos continuar é muito importante realçar isto é uma oportunidade única para muitas mulheres claramente se nós estamos num lugar onde nós precisamos de esforço para poder sorrir não é o nosso lugar estamos num lugar onde nós não conseguimos colocar a nossa cabeça no travesseiro e ter um sono tranquilo não é o nosso lugar se nós estamos num lugar onde frequentemente não estamos tristes e nos perguntamos por que que eu estou aqui eu não mereço esta vida o que eu faço o que eu faria se eu estivesse num outro lugar não é o teu lugar atenção mulherada fala a doutora Yanina médica neoporologista não sou eu que estou a agitar não é? é a doutora Yanina que está a dizer isto é ciência comprovada continue doutora é muito importante isto porque há muito estado de sofrimento constante e permanente e é preciso a gente falar a verdade claramente e a questão de estar num relacionamento tóxico muitas vezes não é só dentro a pessoa até pode ter coragem de poder enfrentar o problema que nós sofremos por fora a questão da da falta de independência social eu digo que se nós desde desde muito pequenos a escola ensinasse o que nós agora aprendemos tanto ela psicologia da venda o que aprendeste o que eu aprendi se eu tivesse aprendido mais cedo eu teria um domínio melhor e eu estaria em uma outra performance agora por quê? porque esta componente da inteligência social nos permite perceber onde nós estamos e onde a sociedade está onde o meu sonho está e onde a interferência do outro está dentro da minha vida onde a opinião do outro entra e onde eu não permito que entre porque se nós não temos a capacidade de discernir isto nós vamos estar exatamente no lugar onde não nos pertence sempre ponto naquilo que a doutora Eliana estava a falar eu vou conectar com a parte das vendas eu já tive uma situação de alguém me vender na verdade a pessoa me vendeu um sonho a pessoa manipulou vendeu-me um sonho eu estava eu estava tão confiante da coisa que vai dar certo entrei dentro daquele processo todo e eu estava a seguir um passo a passo para mim aquilo para mim aquilo era do tipo vou conseguir dessa vez vou explodir e doutora eu cheguei a desenvolver uma depressão por causa de uma venda manipulada eu descobri como é que a pessoa era eu descobri que não era aquilo que na verdade eu precisava aprender naquele momento e isso acontece muito as pessoas cada dia que passam são manipuladas são manipuladas nos relacionamentos são manipuladas no trabalho são manipuladas em todo o sítio e o manipulador ele tem estratégias certas ele sabe que se eu falo isso vou conseguir alcançar o público e o manipulador conhece a dor das pessoas a necessidade das pessoas ele conhece muito 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 bem por isso consegue manipular e olha que os manipuladores tem muita gente a seguir porque eles conhecem ele conhece a sua dor conhece as tuas necessidades eu já estive numa situação que até desenvolvi depressão por causa disso deixa eu partilhar acabei recordando quando eu comecei a neurologia eu sofri manipulação todos os dias praticamente levava-me à sala com o diretor e questionava-me tu queres fazer neurologia não troca para esta especialidade neurologia o que é neurologia não cura ninguém todos ficam incapacitados não sei porque tu estás a escolher uma coisa que não tem nenhuma validação e com base naquilo apareciam alguns doentes por exemplo com AVC não vai curar não sei porque tu estás a escolher esse curso ainda vai dar tempo de mudar e eu coloquei a minha mente se ele está a insistir que eu tenho que mudar porque eu estou no caminho certo exatamente ali onde está o medo dele é onde eu vou mas o que acontece é diferente se eu digo Nilza tu não podes ser Codin porque Codin tem esta e esta desvantagem tu recuas eu já consigo ver 10 anos mais adiantado que tu o teu poder e a tua luz para poder atingir e nós fizemos o contrário é verdade nós desistimos no lugar onde o outro sabe que nós temos capacidade de atingir é verdade muitas vezes é isso o manipulador tem essa característica tão peculiar porque o manipulador porque o manipulador sente prazer em te dar dor e em te sugerir que tens uma dependência total dele e o que ele está a dizer é o certo e aí nas relações tóxicas quaisquer com vendas seja o que for o manipulador vai sempre te fazer acreditar que se tu não estiveres perto dele tu não vais ter sucesso tu não vais dar certo e aí eu vejo mais outras formas de manipular que são muito interessantes e elas até a gente consegue olhar para alguns transtornos ok e pensar na manipulação por exemplo de vendas aí eu já quero jogar a vocês duas aqui não é? por exemplo é porque assim a esperança vai nos ensinar performance vai nos ensinar técnicas e ferramentas para vender certo está ótimo só que algumas técnicas e ferramentas para vender elas também vão estimular a transtornos como o impulso a obsessão a compulsão e a gente vê muito isso na indústria alimentar não é? a gente vê as grandes marcas de restauração que estão muito posicionadas em muitos países são são grandes franquias que elas sabem que o consumo do seu alimento do seu produto é um consumo que às vezes é compulsivo porque naquela região naquela zona até tem muita obesidade tem colesterol alto tem não sei o que são os fritos etc mas a publicidade a forma de chamar e de construir os sabores também estimula então como é que é? como é que a gente fica aqui? porque vai ser a esperança a produzir os pacientes da Iannina não é? vai ser a Iannina a retirar as pessoas das vendas como é que a gente estabelece talvez os limites não é? e talvez falar um pouquinho desses transtornos para a Iannina e talvez também a esperança olhar um pouquinho do seu ponto de vista do que é limite para vender tem que haver se calhar um limite não é? sei que é uma ética sei que a comunicação é uma coisa deslutiva sei que é um poder das cores enorme que era bom também dar de aqui algumas dicas mas muitas vezes aquilo que nós queremos que é muito bom às vezes também não é muito bom não é? e esta coisa da manipulação como ferramenta pode ser uma coisa excelente como pode ser a coisa que mais deteriora a nossa sociedade comprar por impulso vi comprei não é? ficar com uma obsessão de que se eu não for isto se eu não for pensamentos ali não é? e depois passar a vida a buscar coisas que nem preciso não é? não é que eu preciso imagina a compulsão alimentar que ela concorre com uma necessidade porque eu tenho que comer como é que eu corro a compulsão? porque eu tenho que comer é uma necessidade eu preciso comer para conseguir continuar vindo então todos os dias eu vou me confrontar com o ato de comer não tem como é diferente de consumir álcool não precisas do álcool não é uma necessidade mas a comida é uma necessidade como é que a gente lida com isto num mundo como este em que a gente tem que ter a performance de venda de produtos de técnicas etc ao mesmo tempo que tem que ter o cuidado com a saúde mental com a saúde física com a saúde emocional e com estes transtornos que a gente não fala dos nomes deles mas a gente vive muito isso todos os dias muitas vezes nós nos exigimos demais essa exigência nós olhamos para fora foi o que eu me referi há pouco tempo nós não olhamos por aquilo que nós somos e onde nós queremos atingir isto faz com que por exemplo alguém quer emagrecer por exemplo este emagrecimento é para quem? ok quero emagrecer porque o meu marido acha-me gorda quero emagrecer porque a minha esposa disse-me que está saindo uma barriguinha só que o que vai acontecer esta pessoa vai começar a ter um comportamento totalmente diferente para atingir aquela performance para o outro só que aí vão começar a surgir alguns transtornos ao longo deste caminho porque tem um vazio que é ele ele não concorda mas tem que fazer então dentro daquele vazio tem que fechar então apesar de fazer o ginásio tem mais alguma outra coisa que ela já não gosta porque ele tem que desviar para alguma coisa que ele gosta e muitas vezes começam os vícios porque eu tenho que fechar já fiz o que tu queres mas agora tenho que fazer alguma outra coisa para mim e aí começam já a surgir outros tipos de transtorno tantos transtornos em psiquiatria assim como transtornos individuais dentro da pessoa porque a pessoa também já não se reconhece a pessoa já não sabe em que caminho está quem é o que é que quer ter porque nas vendas por exemplo a manipulação das vendas nós perdemos esta capacidade de conhecer o certo e o errado tudo que me vendem eu compro se a Nielsen agora descobre que tem uma essência por exemplo que é boa para evitar a demência ótimo compro mas nós perdemos a capacidade de perguntar quem trabalha com aquilo se existe alguma avaliação alguma experiência científica para poder usar e nós vamos sendo as cobaias de outras pessoas vamos aceitar ser manipulados por coisas que nós não temos certeza agora temos pacientes google na consulta aparece olha doutora eu tenho um xaqueca minha dor de cabeça doido deste lado depois de vez em quando tenho fotofobia depois eu noto que vem vómito umas náuseas está bem ok agora se deixarmos o google explica-me o que tu sentes não doi a cabeça de vez em quando então o google já foi-se embora porque foi pesquisando eu sempre digo nós os médicos nós não usamos google nós temos plataformas específicas para podermos investigar e as pessoas paciente fica paciente google porque vai investigar em plataformas que qualquer um pode colocar lá informação o mesmo que acontece por este conhecimento dos manipuladores de venda já que é a área da esperança aproveitam-se porque vão colocar informação dentro do google uma informação que pode não ser credível e nós vamos consumir porque a pessoa também quer vender diz olha vai ao google coloca lá informação antes de ver tudo sobre este produto só vai lá uau top vou experimentar mas nunca aproximou-se alguém daquela área alguém especialista ou alguém que tenha conhecimento já de longa data sobre o assunto sobre a experiência daquele produto e nós vamos consumindo depois de ter alguma complicação é que a pessoa recorda-se olha deixa deixa perguntar porque eu já estou há um ano e estou a ver que estou a ter algum transtorno se nós conseguimos colocar o limite do certo e do errado nós vamos conseguir fugir muitas situações de manipulação agora tudo é certo se formos já notar principalmente agora com redes sociais qualquer informação é certa e nós já perdemos a estabilidade de discernir que esta informação é boa para mim vai construir alguma coisa vai ocupar o meu tempo porque o meu tempo é investimento o que é que eu estou a fazer aqui o que é que eu preciso para mim que eu vou encontrar nesta plataforma então quando nós já não conseguimos discernir estas coisas básicas imagina a manipulação que vem de fora de algum produto que vai responder a nossa necessidade a nossa necessidade e aí a gente começa a desenvolver transtornos ou a piorar os transtornos pois tem muito essa coisa de imediatismo doutora eu estou com depressão tem o burnout é uma coisa que eu ouço é assim minha especialidade é comportamento humano minha especialidade é gestão de pessoas minha especialidade é gestão de equipas minha especialidade é performance de equipas é tanta coisa que quando eu ouço alguém dizer que tem burnout e nem trabalha o burnout está associado ao trabalho do trabalho sim dois mesmo trabalhando o stress da vida diário etc existe a gente tem que trabalhar são oito horas às vezes vão ser nove às vezes vão ser dez é verdade ok a gente vai vai viver isso banal também é uma coisa que da noite poder você diz que tem porque está cansado porque o chefe te irritou porque pediu-te coisas então muitas vezes nós por causa do imediatismo nos autodiagnosticamos nós já queremos ir manipular o médico o especialista com quem estamos a trabalhar exatamente porque não nos damos o tempo de distinguir o certo e o errado e consultar plataformas válidas antes mesmo de ir para a esperança uma coisa que eu acho que é muito importante principalmente porque as profissões estão disruptivas eu falo muito sobre isso com o coaching eu recebo muitos jovens que querem ser coaches porque por exemplo eu na minha igreja quando falo com meus irmãos da igreja ou no meu grupo no bairro muitos jovens não se suicidam porque conversam comigo então eu acho que eu sou coach etc e alguns é uma insistência que a minha equipa fica assim porque querem ocupar os palcos já querem ir para os meus eventos falar porque etc eu acho que é fantástico a gente descobrir a nossa paixão mas depois tem que lapidar uma coisa é o talento outra coisa é a habilidade a gente tem que lapidar o coaching é um método método é caminho para a meta mas o coaching ele só funciona se tiver conteúdo o teu coaching é para quê? então qual é a ciência por trás daquilo que tu estás a dar? quando a gente se permite viver o método o passo a passo a gente vai respeitar o processo e encontrar os profissionais certos eu costumo dizer assim quer ser coach de que área? formação superior nessa área tens? e aí vem o que? o imediatismo e depois fica uma coisa que acaba deturpando uma profissão que é geral de todos não é? que é uma pessoa abala um conjunto só um médico cometer um erro é um barulho à volta de todos os médicos imagina um coach que é uma profissão nova imagina uma pessoa que é especialista de vendas que vem falar de neuromarketing depois acontece não sei o que com uma rede de uns produtos que deu errado que adravaram pessoas ou uma pirâmide fica um conjunto a parecer que é o problema mas é o imediatismo acho que esta esta coisa da gente querer manipular e viver com a manipulação sem olhar para o certo e o errado acaba nos empurrando a coisas que distorcem a ordem da nossa sociedade e ferem sistemas acabam ferem sistemas esta deixa era mesmo para também discutir um pouquinho isso de profissões do entendimento do conteúdo que a gente tem que colocar não dá para falar as coisas ao cotovelo não dá não dá agora que a Nilza falou eu tenho recebido alguns pacientes por causa deste imediatismo emagrecer com paraplegias esta paraplegia é deficitária porque vão querendo resultados imediatos fazem as dietas dos chás não sei o que e vão perdendo vitaminas e vitaminas importantes principalmente para o sistema nervoso então imagina que a senhora diz olha doutora eu emagreci 27 quilos em dois meses e ela agora está paraplegica reduziu o peso mas agora tem esta deficiência que está levado está em fisioterapia está na carinha de rodas então já tornou-se incapacitado e tem mais exemplos que semeiantes por causa desta situação que é importante chamar a atenção não queiram resultados imediatos sigam o processo como a Nilza disse porque depois vocês vão bloquear o vosso processo para atingir o que vocês querem simplesmente porque vocês querem atingir hoje boa esperança como é que é a senhora das vendas já falamos aqui nós não queremos resultados imediatos mas nós não queremos deixar de comprar e nem achamos que é mal vender então como é que é qual é o limite ético dessa manipulação de vendas porque há da ver manipulação sim sempre há da ver manipulação porque às vezes as vendas são descentralizadas a pessoa que faz o produto não faz o produto com o intuito de prejudicar o cliente agora as vendas estão mais concentradas ao cliente o produto é feito diretamente para o consumidor final claro que a pessoa da produção nunca vai querer ou a pessoa que criou a ideia daquele produto nunca vai querer prejudicar o cliente neste caso mas nós sabemos que isso é um processo é uma árvore muito grande desde a fábrica o distribuidor o revendedor depois o consumidor então a linguagem vai partindo de cima para baixo mas durante todo o caminho o processo para chegar ao cliente não se sabe quais são as técnicas que cada vendedor particular usa então é um pouco mais difícil dizer que as pessoas vão parar de manipular nas vendas mas eu sempre aconselho as pessoas principalmente quando fala desses produtos de emagrecimento esses produtos de consumo a pessoa tem que ler aquilo que vem ali no rótulo do produto qual é a composição do produto esse produto qual é a certificação do produto são essas informações muito importantes eu além de ouvir aquilo que o vendedor fala porque ele quer fechar a venda tem metas dele pessoal eu tenho que investigar sobre aquele produto qual é a origem daquele produto o que aquele produto faz qual é a composição daquele produto são esses aspectos muito importantes que muita gente hoje em dia deixa não quer investigar há pessoas que entram nas lojas verificam o prazo do produto a pessoa chegou ali porque viu uma promoção é uma esperteza que usa nas promoções colocam ali o vermelho o vermelho chama a atenção a pessoa diz uau é uma promoção às vezes não é uma promoção porque eles dizem um produto custa 99.9 vírgula 5 vírgula 1 é uma promoção que eles estão a dar naquele momento e você acha que uau que promoção e você leva aquele produto mas todo produto que entra na promoção eu costumo dizer aos clientes você tem que verificar primeiro a data de validade do produto será que aquele produto é bom você tem que perguntar por que aquele produto está na promoção paga um leva dois eu sempre pergunto nem mesmo nas empresas onde eu trabalho com produtos eu pergunto por que que vocês estão a colocar a promoção desse produto o que que está a acontecer com esse produto é muito importante nem toda promoção eu tenho que gostar mas as pessoas gostam muito de promoções mas temos que ver por que que eles estão a fazer aquela promoção pode ser que estão a fazer promoção porque daqui a uma semana o produto estará fora do prazo e se você consome um produto fora do prazo pode prejudicar a sua saúde se eu compro um chá de emagrecimento eu não lia a composição do chá se calhar tem um produto que pode me criar um efeito adverso se calhar tem um produto que eu não posso se calhar pode fazer uma medicação juntando com aquele produto vai interferir a medicação mas eu não estou a ler aquilo eu estou a ouvir aquela pessoa que está a vender naquele momento ok agora vamos lá existem ferramentas de manipulação boas né paga um leva dois promoção de não sei o que pode não ser uma coisa muito boa porque a gente não sabe o que está por trás do produto mas por exemplo esta a cor como uma ferramenta de vendas é uma coisa boa não é o vermelho chama atenção por exemplo ok eu como é que eu posso vamos supor que eu estou a começar a vender hoje estou a pensar naquelas pessoas que estão a assistir e sabem que a esperança é mega power de vendas como é que esta pessoa que está a vender hoje pode ganhar ânimo para vender sem recorrer a esta manipulação destrutiva coisas muito básicas é assim eu acho que as pessoas podem vender naturalmente sem manipular eu em particular comecei a vender sem manipular eu comecei a vender um dos produtos que as pessoas me conhecem a vender são os pensos eu comecei a vender os pensos naturalmente porque eu levei aquele produto e fiz a comparação com os produtos do mercado eu vi uau este produto na verdade é bom então o produto que você vende você tem que conhecer você tem que consumir primeiro o produto sentir o produto em si o produto é bom então esse produto eu posso vender eu posso distribuir este produto o produto é bom e as pessoas quando iniciam o negócio só querem vender o produto mas nunca consumiram aquele produto há pessoas que vendem perfumes mas não estão a consumir aquele perfume nem conhecem nem conhecem mas estão a vender aquele produto há pessoas que montam uma banca hoje começam a vender tomate mas em casa está a cozinhar sem tomate só está a usar a cebola como é que você vai vender um produto que você não consome então a primeira coisa você como vendedor você tem que consumir uma vez trouxeram suplementos na firma onde eu represento esse suplemento é masculino é para fortificar os homens homens terem boa ereção não sei o que eu disse diretor eu quero tomar esse suplemento antes de eu levar para o meu cliente ele disse não esperança esse é de homem não sei o que eu tomei suplemento masculino que tal eu levar aquele suplemento e vender para o meu cliente e o cliente morrer na hora eu tenho que provar aquilo isso é bom ao menos mora o marido dela primeiro o trabalho que ela vai dar tomando aquele suplemento funcionando eu tomei o suplemento masculino ou foi essa a estratégia de venda se calhar ele casou assim foi o suplemento na dica que ela nos deu no início está a dar-nos agora mesmo no finalzinho aqui do nosso podcast uau eu queria tomar aquele suplemento eu queria sentir a coisa o suplemento é funcional ou não ainda vende o suplemento eu vende o pessoal que está a assistir as pranças então são essas as partes que o vendedor precisa ter você tem que consumir o produto qualquer produto você vende roupa você primeiro veste a sua roupa as pessoas vão se espelhar ela está consumindo aquele produto você vende suplementos toma aquele suplemento é bom se é bom para o cliente vai ser bom para ti também então você tem que ser um vendedor eu costumo dizer você tem que ser um verdadeiro profeta não pode andar a falar com as pessoas coisas que você nunca nunca provou é aquele aquilo que vende finanças extraordinárias mas está cheio de dívidas não paga as contas a gente também tem que começar a saber andar atrás de que como é que é a vida desta pessoa que me está a prometer coisas que tem a ver com comportamento principalmente com resultados que influenciam na minha felicidade nas minhas emoções a gente tem que começar também a investigar um pouco mais não é uma dica muito boa essa consumam aquilo que vocês vendem ok aí fica o que aquilo que vende cigarros consome cigarros tem que provar tem que provar aquele que vende bebida alcoólica consome bebida alcoólica como é que você vai vender uma coisa que você não consome ou que não acredita que não acredita se calhar fica por aí também você tem que provar é uma nova marca de bebida você tem que ser o primeiro mas você não seja aquele consumidor para quem não bebe mas prova pode ser um veneno aquilo ou se calhar se não bebe se está fora daquilo que a pessoa acredita que é bom para o estilo de vida se calhar não assumir isto como produto para vender porque aí a gente vai voltar a virar charlatão vai falar de uma coisa que não conhece bem ou vai entrar num universo que a gente sabe que não é bom por exemplo vamos falar do tabaco que tem um fator prejudicial muito grande e você vai vender você sabe que prejudica a saúde etc mas como der dinheiro eu vou vender aí fica o limite também do princípio ético não é e das coisas que acreditamos uma vez desculpa Nisa uma vez fui ao banco então cheguei ali no balcão a senhora me atendei e disse olha pela esperança temos um cartão novo este cartão é prepago serve para fazer as compras não sei o que eu disse a senhora está a usar esse cartão foi a primeira coisa que eu lhe perguntei a senhora está a usar esse cartão ela ficou o silêncio uma coisa de dois minutos depois no fim disse sim estou a usar o cartão disse ok eu também quero o cartão boa ótimas dicas aqui para nós ótimas dicas vende batom vende coisas tanta coisa que não consome exatamente uma ótima dica perguntar se a pessoa consome gostei muito bom uau muito bom eu podia conversar o dia inteiro convosco que eu não me cansava eu acredito que quem está em casa está com tanta sede tanta sede mas é bom venho prosperar é isso é ativar gatilhos que nos fazem querer encontrar caminhos para ser cada vez mais felizes para ter mais resultados na nossa vida aí eu quero já mesmo caminhando para o nosso fecho triste tristemente tristemente a gente está na nossa praia a gente quer continuar aqui né nas ondas como é que vocês se veem daqui a 5 anos as senhoras da performance do resultado dos sonhos das paixões como é que vocês se veem Elina eu não me vejo à frente eu me vejo com as pessoas que eu inspiro ao meu lado porque se eu estiver à frente significa que eu não inspirei pessoas não inspirei uma geração então eu me vejo à frente com aqueles todos que eu inspiro hoje a inspirarem mais pessoas comigo então daqui a 5 anos eu quero que todos aqueles que hoje acreditam e eu inspiro que esteja ao meu lado para podermos formar uma geração que esta geração não seja uma geração com um pensamento eu chamo de pensamento medíocre porque é aquele pensamento que nos mantém no mesmo lugar e não nos permite de voar e de conhecer os lugares extraordinários que a vida nos pode proporcionar então daqui a 5 anos eu quero estar com todos eles uau e nós queremos estar contigo daqui a 5 anos boa esperança daqui a 5 anos ai meu Deus pergunta mas gostei porque eu sempre eu sempre paro e penso como é que eu quero estar daqui a 5 anos daqui a 10 anos e aquela coisa eu quando comecei a trabalhar com renda a gente tinha uma equipe tem uma equipe até hoje que eu sempre dizia visão 2023 nós tínhamos uma visão sobre o nosso negócio até o ano 2023 e muita coisa aconteceu de um tempo para cá e nós ainda estamos aqui no negócio estamos a crescer a equipe estamos a crescer de uma forma estrondosa agora a nossa visão é visão 2030 onde teremos uma indústria muito grande de marketing de rede aqui em Moçambique a ideia é as pessoas conhecerem várias formas de venda a ideia é uma empresária como a doutora Nilza de Esperança organiza a minha empresa monta um sistema de marketing de rede na minha empresa monta um sistema de vendas por comissões na minha empresa então é essa visão Moçambique crescer usando este modelo de vendas ou outros vários modelos de vendas que eu falo que eu ensino a minha equipe é que este modelo de venda daqui a 5 anos mesmo não seja mais um tabu porque agora ainda é tabu as pessoas têm medo as pessoas têm muitas questões têm muitas dúvidas e as pessoas daqui a minha visão é que a venda torna-se profissão a pessoa não termina dizer olha eu sou um vendedor muito profundo muito profundo uma das rubricas que nós temos também é a interação entre as pessoas que eu convido e eu e aí fica o momento para uma pergunta para mim eu tenho que começar se calhar pode ser minha pergunta depois eu tenho que ser pergunta boa vontade estou esperta como a doutora é psicóloga eu também sou psicóloga se calhar podemos ter mesmas dúvidas alguns pensamentos que conectam então vai dar para mim eu ser a primeira a perguntar hoje a doutora pergunta tranquilo então doutora Nils eu tenho recebido muitas pessoas que falam sempre de propósito ah meu propósito de vida é ser empresário meu propósito de vida é ser engenheiro e ah fala hoje em dia na verdade todo mundo fala de propósito e ah todo mundo fala de propósito então eu quero entender com a doutora o que é um propósito ok boa uma pergunta poderosa eu entendo que o propósito ele está muito conectado a nossa caminhada nesta terra eu acredito que nós viemos a este mundo por algum motivo para fazer alguma diferença um propósito que nós podemos encontrar na lapidação do nosso talento no aperfeiçoamento do nosso talento em missão de vida é um propósito e aí talvez dizer que este propósito nós podemos também dissecar em três áreas principais a primeira é que tem que haver um propósito comigo qual é o meu propósito comigo significa eu encontrar significado na minha vida eu encontrar uma caminhada que me alimenta uma caminhada que não é dependente de seja qual for a a pessoa o elemento o esquema mas que tem a ver comigo então eu estou aqui para que comigo depois tem um propósito com nós que é eu saio do eu do propósito comigo e eu entro neste propósito vamos falar da minha missão de vida eu tenho uma missão de vida comigo eu quero impulsionar mudanças e transformações na vida das pessoas através dos conteúdos com os quais eu me conecto minha especialidade é comportamento humano então eu quero impulsionar mudanças e transformações a partir do que a ciência do comportamento humano diz mas eu tenho que começar comigo eu tenho que ser o meu primeiro experimento então talvez o meu propósito seja fazer essa caminhada comigo primeiro mas existe um nós significa que eu tenho um sistema muito próximo meus filhos meus pais minha família esse sistema como é que ele se beneficia do meu propósito como é que eu alimento o meu sistema imagina quem promete riqueza lá fora e depois não consegue pagar nem pensão dos filhos como é que eu alimento esse meu sistema depois tem um propósito com todos que é para além de mim da minha família a quem mais eu sirvo e talvez esta sede de propósito ou esta caminhada de consciência sobre propósito que muitas pessoas têm mas talvez não encontram porque não começam de si do seu sistema para o todo e eu servir a este mundo significa que quando eu for me embora eu terei que ter feito alguma falta eu tenho que fazer falta eu tenho que ter feito alguma diferença eu tenho que deixar um legado fazer falta um pouco pouquíssimo não precisa ser muito não precisa ser para as pessoas verem tem que existir então muitas vezes a caminhada de descoberta do propósito ela passa por isso passa por eu conhecer os meus dons os meus talentos e eu saber eu vim a este mundo fazer o que há uma transformação há uma diferença que todos nós devemos fazer neste mundo a diferença que eu faço no mundo não tem a ver com ser a réplica da esperança tem a ver com eu ser a réplica de mim mesma e uma caminhada que só eu hei de fazer porque o meu DNA é único só é meu então é esta a resposta sobre o propósito que eu tenho muito obrigada boa acho que fechou se preciso perguntar a minha questão vem em volta do medo como tens ultrapassado os medos porque os medos nos ensinam sem os medos nós não chegaríamos onde nós chegamos para aquele jovem que tem medo de atingir o seu propósito de começar qual é a dica que deixas para eles tirarem este tabu este limite que não lhes impulsiona a atingir o que eles querem boa pergunta o medo é uma emoção básica todos nós seres humanos temos e nem é uma emoção só nossa os animais também têm medo ok muitas vezes nós pensamos estamos a ser atacados na verdade o animal está com medo que tem que sobreviver então o medo é uma emoção básica mas também é uma emoção de sobrevivência aí o que acontece essa sobrevivência vai começar a construir imagens de palavras na nossa mente esta necessidade de sobreviver porque é uma emoção então é a forma como o cérebro vai codificar e claro é um alerta do perigo se é um alerta do perigo eu tenho que sobreviver então vai me fazer sempre querer fugir ou querer atacar lembre-se sempre de uma coisa ter medo não é problema porque nos acompanha todos os dias o problema é o medo ter a nós quando o medo nos tem esta construção da nossa mente que muitas vezes é só uma ilusão nos faz ter a percepção do que está a acontecer está a acontecer estou a reproduzir aquilo do passado ou está a acontecer aquilo que ainda tenho medo que aconteça então todos aqueles que querem começar saibam que o medo é importante para nos alertar com relação ao perigo é uma emoção de sobrevivência mas nem sempre as coisas estão acontecendo significa que a forma de eu vencer o medo é eu fazer as coisas com medo porque todos os dias nós temos medo e mais às vezes às vezes o medo é importante aquela pequena insegurança aquelas burboletas aqui para continuar a mostrarmos que nós estamos no caminho certo quando nós temos medo nós nos desafiamos é porque a coisa ainda nos está inspirada a paixão ainda está lá quando começamos a deixar de ter medo parece já um pouco de desinteresse então temos que começar talvez a entrar em outro estado de alerta uau super amei super respondida toda obrigada uau e este foi mais um podcast vem para o esperar sejam de luz eu estou muito feliz e muito grata quero agradecer e pedir uma salva de palmas para as nossas convidadas lembra-te de seguir a Esperança Matilde e a Nina e a Nina Guaica nas redes sociais no Instagram no Youtube no Facebook estão no Facebook Instagram no Youtube as redes sociais as principais sigam os conteúdos delas lembrem-se também de consumir aquilo que elas trazem para nós como o seu maior serviço a expressão máxima do seu talento o livro da Nina que eu peço aqui rapidamente para fazer a minha promoção ou me mudo ou me perco e a Nina Reiter traz aqui esta obra muito boa como vocês veem com esta serenidade esta calma que ela tem ela também fez um livro sereno e calma para vocês que não gostam de ler o livro é magrinho dá para ler e aguentar o meu dia aguentar ok mas eu digo-vos quando a gente tem obras como esta a gente sempre quer mais e eu sei que a Nina tem sempre pessoas que querem mais porque esta obra está a despertar muito interesse não só pelo conteúdo mas é porque é verdadeiramente uma obra transformadora tem também o livro Trascender a obra das França Matilde lembrem-se de comprar este livro comprar esta obra esta é aquela primeira versão com a primeira imagem a dona não mudada com isto nas bancas de calhar a águia já não está assim mas ela gosta da dona com esta opção acho que tem a ver com a história com o amor com o futuro e aquilo que ela acredita que é o importante que é o melhor seja de luxo estou muito feliz e muito grata agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores a Just Flavors a Seriça Amor e Doce a Dara Eventos e Bem-Estar a Mosex a Navarro's Closet espero não ter esquecido de alguma de alguma entidade mas todos vocês que nos têm apoiado que têm materializado este sonho que é o podcast vem por esperar muito obrigada gratidão e confunda também pela audiência super top que vocês gostam e pelo feedback até o próximo podcast tchauzinho tchau